de pauta pelo WhatsApp sete um nove oito meia sete nove dois meia quatro sete e faça parte da programação da rádio que toca notícia. Deu fome de pizza? Lembrou Vitorinos Pizzaria, a melhor pizzaria do centro de Salvador. Temos pizzas artesanais, qualidade e os melhores preços. Aproveite a nossa promoção de pizzas a partir de trinta e seis e noventa. Funcionamos de domingo a terça, das cinco e meia às onze e meia da noite. Temos delivery, ligue pelo dois um três sete quatro dois quatro nove ou pelo WhatsApp nove nove quatro zero quatro noventa trinta e peça. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. futebol Globo CBN. Enquanto a Náutico Futebol do CBN Alô, alô torcedor, muito boa noite pra você Um prazer enorme estar com você aqui na CBN A partir de agora mais um show de transmissão esportiva pra você Bola da CBN Jogão de bola começa às 21h30 O Esporte Clube Bahia recebe o Náutico de Recife Pela quarta de final da Copa do Nordeste Depois da decepção domingo O time já está escalado pelo técnico Rogério Sene E vem com muito do meu operação de áudio A presença do meu amigo Paulo Henrique O PH Lá é ele, hein? Com certeza Não entendi Você não entendeu, não? Eu te explico depois, viu? Em off eu te explico Jesus! O comando geral é de André Espínola E meu amigo Daniel Alencar O homem que fica deitado na rede contando, contando, contando É verdade, é verdade Abraçando a Fernanda Cruz ligado com a gente Apresenta todos os dias de segunda a sábado o programa CBN Salvador Sempre antenada, sempre ligada com a Tati Macedo Que dá uma produção muito legal, muito bacana E todos os dias das nove às dez horas Tem o André Espínola trazendo pra você O programa CBN Empatou no final de semana e perdeu o título do Campeonato Baiano E esse vice-estadual É que o Bahia deixou escapar Já estava dando o combo certo O Bahia deixou escapar o estadual Aumentou a importância da Copa do Nordeste do Tricolor Que fez a melhor campanha da primeira fase E tenta se isolar como o maior campeão regional Conquistando essa quinta taça Para essa quarta de final O Tricolor tem a fonte nova como aliada O time do treinador Rogério Senne Ainda não perdeu como mandante em 2024 Rogério Senne segue sem contar com o atacante Everaldo Em recuperação de lesão Mas pode repetir a escalação Que começou a final do Campeonato Baiano No fim de semana Uma escalação que começou a final do Campeonato Baiano No fim de semana Uma possível mudança Seria a entrada de Luciano Juba Entre os titulares O jogador pode atuar Tanto na lateral esquerda No lugar de Resende Como lá na frente do ataque No lugar do atacante Biel Já o Timbu O Náutico também amargou Um vice-campeonato estadual No final de semana A equipe ressaltou A demissão do técnico Alan Ai Alan Au É, coisa do Timbu Não pôde fazer até agora Mais nada na partida Das quartas de final Espera haver um time do Tibu Com uma nova atitude dentro de campo Masola Júnior Teve pouco tempo Mas Vai conhecer o elenco E treinou nessa semana Por isso Se espera mais mudanças Do que é na decisão do Pernambucano Até porque Ele conta com reforço Que não estiveram disponíveis no estadual Souza e Cléo Silva Foram titulares na última partida Da Copa do Nordeste E deve seguir assim E pode ganhar também A companhia De Thiago Lopes Que agora já está pronto Fisicamente Para enfrentar o Bahia Nos últimos cinco confrontos Entre o Bahia e Náutico Foram Um empate Uma derrota Do Tricolor E quatro triunfos O confronto Desta noite Será decidido Em jogo único E quem vencer Avança para a próxima fase Em caso de empate Em tempo normal A classificação Será decidida Nas cobranças Do tiro livre direto Maravilha É e Bahia e Náutico Já sabem quem enfrentar Na próxima fase Ontem à noite O CRB Venceu a equipe do Botafogo Nos pênaltis E está esperando De camarote Bahia Ou a equipe do Náutico Se o Bahia Pegar o ABC O CRB Vai pegar Aqui na Arena Fonte Nova Na próxima semana Deixa eu abraçar Aqui meu amigo Cláudio Lima Nosso companheiro O Guilherme O Guilherme Também está ligado Com a gente Muito obrigado Pelo carinho de vocês O Guilherme Toda terça-feira Está na faculdade Papai puxa a orelha Se não for para a faculdade Viu meu amigo Guilherme Fontes E também hoje Aqui Chegando por aqui Meu amigo Luiz Luiz Borges O homem tem um Aqui Deixa eu falar com ele Boa noite Meu caro Luiz Borges Boa noite Um prazer Estar aqui com você O cara que está ali Está bem ouvindo O som Da nossa CBN Salvador CBN Esportes Num show De transmissão esportiva Para você J.E. Prófise dentária O seu sorriso Em boas mãos Devolvendo a autoestima E a função mastigatória Fica ali no edifício Santa Rita No terceiro andar Ladeira de São Bento O WhatsApp é o 719-8774-0824 Alô Giovanni Evangelista O homem está lá na cidade de Juazeiro Rapaz Ali Juazeiro Petrolina Trabalhando por ali Uma vez por mês Passa quase uma semana por lá Viu Com certeza O Shopping Barra recebe a exposição de carros antigos Com muita gente Com muita gente Vai voltar assim No tempo O tempo Com esta exposição Viu Uma exposição de modelos antigos Que marcaram a época Relíquias e colecionadores e fãs Do mundo automobilístico Estarão reunidos durante a exposição O Happy Hour com música ao vivo Petiscos e cerveja artesanal promete animar ainda mais o evento Piso L4 ao lado do cinema A entrada é gratuita Shopping Barra sempre trazendo uma grande novidade pra você Beijo O Tony Polêmico também está ligado com a gente Alô Zezel Alô Vini Uma discussão rapazinho Alto tom Papai e filhinho Sobre Bahia e Vitória O Vitória ganhou o campeonato baiano O filho é Vitória O Zezel é Bahia Mas diz entender muito de futebol Viu Nada Quem entende muito de futebol É Rogério Senne Técnico do Esporte Clube Bahia Pode estar certo disso O time já está definido Já está Já está prontinho Para o confronto daqui a pouquinho Jota Jota Bispo Jota Bispo Jota Bispo Time pronto Time definido Tudo preparado Para esse confronto Bahia e Náutico Maravilha O técnico Rogério Senne Tentando fazer as pazes Com a torcida Traz a campo A seguinte escalação Pega Bahia Bahia Marcos Felipe Camisa 22 22 para Marcos Felipe 2 para Gilberto Gilberto Camisa 2 na lateral direita Na zaga 3 Gabriel Xavier Gabriel Xavier Camisa de número 3 4 para Canu Canu Camisa de número 4 Na lateral esquerda 40 Cicinho Cicinho Camisa 40 5 para Rezende Rezende Camisa de número 5 Iago Felipe Iago Felipe Camisa de número 20 16 para Tassiano Tassiano Capitão Camisa 16 8 para Cauli 8 para Cauli Cauli Camisa 8 E no ataque 11 Biel Biel Camisa 11 Santiago Camisa de número 13 16 19 19 tem Caio Alexandre Caio Alexandre Camisa 19 80 para Roger Roger Camisa de número 80 10 para Everton Ribeiro Everton Ribeiro Tem a camisa 10 7 para Ademir Ademir Camisa de número 7 Ratão Camisa 21 Rafael Ratão Tem a 21 E 29 Fechando o banco de reservas Oscar Estupiã Oscar Estupiã Com a camisa 29 Esse o time do técnico Rogério Ceni Para enfrentar o Náutico Que também já está definido O PH Náutico 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 Wagner Camisa de número 1 1 para Wagner 18 para Danilo Belão Danilo Belão Tem a camisa de número 18 43 para Guilherme Mato Guilherme Mato Tem a 43 4 para Rafael Vaz Rafael Vaz Camisa de número 4 36 para Diego Mato Diego Mato Tem a camisa de número 36 25 para Souza Souza a camisa 25 26 para Wendel Lessa Wendel Lessa a camisa 26 8 para Marco Antônio Silva Paulo Para Jefferson Romário Luiz Paulo Camisa número 6 10 para Evan Camisa de número 12 23 para Thiago Lopes Thiago Lopes Camisa de número 23 33 para Marco Júnior Marco Júnior Camisa de número 33 35 para Talíssimo Talíssimo Camisa de número 35 E fechando o banco de reservas 96 Mateus Santos Mateus Santos Camisa 96 Esse é o time do técnico Mazola Júnior Para enfrentar o Bahia Essa noite E o trio de arbitragem Também já está definido O PH Apita o jogo Paulo José Souza Mourão Paulo José Souza Mourão Tem como assistente 1 Ivanildo Gonçalves da Silva E assistente 2 Antônio Adriano de Oliveira E já no VAR Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro Maravilha Beleza pura Hoje eu não conto com a participação Do meu amigo Mateus Oliveira Oh minha amiga Anangélica Libera e Mateuzinho Opa Alô Mateus Nosso comentarista Hoje curtindo o som Da nossa CBN Do Futebol Globo CBN Aqui tem jogo Estarão presentes Nesta exposição Vai ser uma festa Sensacional Cada dia uma festa O Happy Hour Com música ao vivo Fetiscos e cerveja artesanal Promete Animar ainda mais O evento Piso L4 Ao lado do cinema Entrada gratuita Shopping Barra Abraçando toda a galera Do Shopping Barra Ligado no som Da nossa CBN É isso aí galera O time do Bahia Já está definido O time do Vitor do Náutico Também já está definido E o técnico Rogério Senni Muda a equipe Em várias posições O que aconteceu Com ele Hein Jota É provavelmente O choque Da perda do título Estadual Que já era dado Como garantido Para muitos Torcedores do Bahia Rogério sentiu O choque Sentiu o baque E vem com a equipe Modificada Para enfrentar Esse Náutico Partida Que vale classificação Para a sem final Da Copa do Nordeste Maravilha Você não sabe Qual é o time do Bahia Não? Anote aí Marcos o goleiro Camisa número 22 2 para Gilberto Olha o Gilberto Retornando a lateral direita Gabriel Xavier Camisa número 3 4 para Canu Quem vai pela esquerda É o Canu ou o Gabriel Xavier Só quando a bola rolar Eu não sei te dizer 40 para Cicinho Sendo improvisado Por aquele setor No meio de campo Ele tem Reset Camisa número 5 6 para Gelucas E 20 para Iago Felipe 16 Taciano Pouco mais a frente Ele tem o Cauli Camisa número 8 E Biel Camisa número 11 Ou seja Ele vai jogar Com o falso 9 Sem a posição De referência Quem passar Pelo local Na posição 9 Será o centroavante Do momento Pode ser o Biel Pode ser o Cauli Pode ser o Tassiano Pode ser o Iago Felipe Todos esses caras Já fizeram Já fizeram gols Passando por esta posição Então O técnico Deixa dois centroavantes Dois atacantes No banco Que é o caso Do Rafael Ratão E do Oscar Stupinian E além do Ademir Outro jogador Que é atacante Que também fica no banco Ademir Você é um banco Rapaz Você gosta de ficar no banco Deve estar rico Deve ter muito dinheiro Porque você só senta No banco Cara Nem quando vem o time Reserva para jogar Você é escalado Rapaz Dá um Chega para lá E no técnico Rapaz Chama ele para uma conversa De pé de orelha De pé de ouvido Porque não é possível Um negócio desse não Eu ouvi dizer Que o Bahia Estava tentando Colocar o Ademir Em uma possível negociação Com o Joaquim Zagueiro de Santos Que poderia vir aqui Vir para cá Com uma valorização Enorme do Joaquim Poderia resolver o problema De zaga do Bahia Poderia Resolve o problema De zaga do Bahia Mas deixa aquele problema No ataque Que o Ademir Resolve o problema De zaga do Bahia Mas deixa aquele problema No ataque Que o Ademir É uma válvula de escape Do técnico Rogério Senna Ele vem usando Sempre o Ademir Em segundo tempo Não consegue jogar Como titular Mas é aquela válvula De escape Aquele motorzinho Aquela fumacinha No decorrer do jogo Principalmente no finalzinho No segundo tempo Beleza pura Eu vou A central da bola Daqui a pouquinho Conferir os outros jogos Que vão acontecer Hoje Pelo futebol brasileiro O Corinthians Paraíba empatar em 0x0 No tempo normal E o CRB Venceu por 4x3 Nas cobranças De tiro livre direto Na noite de hoje A Copa do Nordeste Dá segmento Lá na Arena Do Recife Esporte recebe O Ceará O grande clássico Da noite Esporte Ceará Mesmo horário do Bahia 21 e 30 21 e 30 Também Bahia E Náutico Aqui na Arena Fonte Nova E o Fortaleza Recebe o Alto do Piauí Amanhã Na Arena Castelão Fechando essas Quartas de final Da Copa do Nordeste Maravilha Beleza Pura Tá aí portanto As informações Pra você Da central da bola Será que o esporte Passa pelo Ceará? Será que Vai dar o Ceará Na semifinal Da Copa do Nordeste? Não sei não O esporte campeão Pernambucano De 2024 Jogou muita bola Contra o Náutico Domingo E venceu Sagrou-se campeão A gente já tem Um semifinalista Que é o CRB Agora hoje Sai mais dois Semifinalistas E parece que sábado Sai mais um Isso no sábado O Bahia tem mais time O Bahia tem a torcida O Bahia tem tudo Pra passar Pra próxima fase Da Copa do Nordeste Mas eu desisto De prognóstico Eu não falo mais Em prognóstico Eu quero ver o jogo Eu quero ver a bola A rolar O Bahia A torcida A torcida não queria Uma Zola Júnior De jeito nenhum E ele disse Não, isso é normal Não tem problema nenhum Tá tudo bem Eu já sei enfrentar Esse tipo de coisa Agora vai ter que ganhar Se não ganhar Vai enfrentar Uma turbulência Tremenda Daqui pra frente Porque a torcida Do Náutico Já tá mordida Pela perda Do campeonato Aplicado Jota É exatamente Maravilha E uma pedreira Pela frente Perdeu o título Agora enfrenta o Bahia Jogando fora de casa O Náutico De Mazola Júnior Vem de Wagner Camisa número 1 18 para o Danilo Belão 25 para Souza 26 para o Endel Lessa 8 para Marco Antônio Pra mim esse Marco Antônio É o mesmo do Bahia Como também o Souza Que teve passagem Aqui pelo Esporte Clube Bahia 17 para Cleo Silva 20 para Patrick Alain 9 para Paulo Sérgio Alô Paulo Sérgio Meu amigo Paulo Sérgio Aqui da Federação Tá ligado comigo Tô esperando a sua resposta Parceiro Cadê você Por onde você anda Paulo Sérgio E o meu amigo Cara de sapo Hein rapaz Meu Deus Esse cara É ruim de serviço Alô cara de sapo Tá ligado Com a gente aqui O cara de sapo O técnico Mazola Júnior Que não trouxe aí Muitos jogadores Pro banco de reservas Não 2, 4, 6, 8, 9 Jogadores apenas É apenas 9 jogadores Mas jogadores tentando dar um gás a mais Maravilha Para tentar se classificar para essa fase semifinal Porque são 733 mil Que vai para o bolso do vencedor da partida de hoje É verdade Com certeza Você quer ganhar hoje dinheiro? Olha lá Dá uma olhadinha E quem você pode postar? É brincadeira Então tá aí Para você Eu não vou falar Porque não fechou comigo ainda Não tem problema não Então depois nós vamos falar Com certeza Quem tá ligado com a gente É a dona Dinalva Lá em Santo Amaro Lá na rua do canal Tá ligada com a gente Meu amigo Alberto Atual Aval Júnior Meu amigo Antônio Carlos Tavares Lá do Campo Mar Obrigado querido Obrigado meu irmão É realmente Um cara muito especial para mim Um grande amigo Trabalhamos juntos Durante muito tempo Da Federação Baiana de Foots É exatamente Maravilha Caso o Bahia tivesse conseguido O título Esse público aqui Seria muito melhor Mas O público ainda considerável Pela decepção Que teve no final de semana Um público ainda Tentando mostrar apoio Dar o apoio Ao Esporte Clube Bahia Para tentar essa classificação Mas caso o Bahia Tivesse vencido Conseguido o título No final de semana Esse público Com certeza Seria muito melhor hoje Maravilha Com certeza Olha Quando a noite chega É hora do happy hour E não tem happy hour melhor Com música ao vivo Petiscos deliciosos E uma cerveja artesanal Muito especial Que promete animar Ainda mais o evento Que o Shopping Barra Está fazendo Lá no piso L4 Ao lado do cinema Entrada gratuita No Shopping Barra Você vai ainda acompanhar Uma grande exposição De carros antigos Muita gente vai voltar No tempo Nesta exposição Modelos que Marcaram época Relíquias de colecionadores E fãs do mundo Automobilístico Estarão reunidos Durante a exposição O happy hour É fantástico As equipes já Estão ali Tocando bola Aqui no setor defensivo Da equipe Do Náutico Porque O juiz apitou E a bola rolou O PH Andado onde eu troco A bola já está em jogo Segue 0 a 0 Aqui na Fute Maravilha E o goleiro O ataque da equipe Do Náutico A bola chegou Do Iago Felipe Ele parou E pediu a falta O juiz parou E marcou É exatamente Maravilha Toque de mão Do jogador Do Náutico O juizão Em cima do lance Se marcou Falta já Cobrada Segue 0 a 0 Na arena Gabriel Xavier Para Canu Canu Para Cicinho Cicinho Vai atravessar A linha que dividiu De campo Tocou a bola Para o Biel Biel levanta A cabeça Devolve para o Cicinho Cicinho Toca a bola Ali para o Cauli Recebeu o toque Por baixo Diz que não foi Absoluto Domina a bola Toca para o Canu Vem buscar a bola Ali o Cauli Pediu a bola Casou por um Tocou a bola Um pouco mais atrás Vai chamar ali Para participar Da jogada Do jogador Que é o Jean Lucas Jean Lucas parou Na frente do seu adversário E toca a bola Para o Cicinho Cicinho chamou o Cauli Cauli virou o corpo Toca a bola No meio ali O time do Bahia A bola já vai chegar Do Gilberto Lá pelo setor direito O Bahia que vai jogando Com a sua camisa tricolor Calções azuis Menhões vermelhos Toca a bola aqui No setor de meio de campo O jogador Que é o Canu Recebe a bola Tocou para o Cicinho Bahia está bem marcado Para sair jogando por aqui O Náutico para o Bahia O Jean Lucas recebe a bola Toca para o Cauli Atenção Limpera a bola Lá pelo setor direito Para o Gilberto É um bom caminho Para a equipe do Bahia O time do tricolor Chegou por ali O Gilberto meteu Uma bola para o Tassiano Dentro da grande área Ele saiu fora da área Tocou a bola ali Para o Caulinho O Caulinho recebeu Tocou um pouco mais atrás Para o Gilberto Olha o time do Bahia Tocando a bola Vai tocando a bola Bem velho Buscando o melhor momento Tocou a bola para o Tassiano A bola vai sobrar Para o Biel Não sobrou Para o Zagueirão Zagueirão chegou Segurou Tranquilizou E o Bahia isolou A bola com o Cicinho Para a linha de fundo É o que Jota? É tiro de meta Primeiro tiro de meta Para o time do Norte O goleirão Wagner Sem pressa nenhuma Também vai cobrar Um tiro de meta Maravilha Um detalhe Gabriel Xavier Que chamou o Canu Para participar do jogo O Bahia toca a bola O Canu indica a posição Mete a bola para o Biel Aqui pelo setor esquerdo Já está na intermediária Na adversária Tocou a bola para o Cicinho O Cicinho olhou para lá Olhou para cá Não tem com quem jogar Então ele caminha com a bola Vai entregar nos pés Do jogador Gilberto O Gilberto toca a bola Lá pelo setor direito Olha o time do Bahia Chegando ali na intermediária O Cauli recebeu Vai organizando a jogada Da equipe do Bahia Tocou a bola ali Para o Gabriel Xavier Ele pisa na bola Não tem com quem jogar Toca a bola um pouco mais atrás Para o Canu Que toca para o jogador Porque é o Cicinho Cicinho meteu a bola Em profundidade ali Cicinho meteu a bola Em profundidade ali O Cauli recebeu Olha a driblou Tocou por baixo Pediu a falta Não aconteceu nada Então vem ali O time do Náutico O Cauli chegou ali Puxou o camisa Número 17 O Clau Silva Pela camisa Você viu Jota? É vi sim Maravilha e o Juizão Também viu O seu Paulo José Souza Mourão em cima do lance Marcou a falta Falta marcada Falta para o Náutico No meio de campo Falta já cobrada Segue 0x0 Bahia e Náutico na fonte Aí eu pergunto Foi puxado Não era para cartão? É segundo o que dizem Os entendedores Da nova regra acima Do Juizão Não Central da bola Copa do Nordeste Andamento na Arena Pernambuco Segue Esporte 0 Ceará também 0 Som da CBN Minha amiga Ana Angélica Lá no Cabula Na sua Big House Eita coisa boa Quieta Lá na sua mansão Curtindo o som da CBN É verdade O Vial domina a bola Aqui na intermediária De ataque da equipe do Bahia Melhor ali para o jogador Cleo Silva Ele toca a bola Lá pelo centro de escra Pode gritar meu filho Não tem problema não Chega por baixo O jogador aqui O Rezende Tocou a bola para o Tassiano Melhor para o lado esquerdo Da equipe do Náutico Chega por baixo Passou pelo Gilberto O jogador que é o O jogador Rezende Chegou Cometeu a falta O árbitro viu Parou e marcou Não deu moleza para ele não É isso mesmo Maravilha Em cima do Patrick Alain Camisa 20 do Náutico Rezende chegou atrasado Fez a falta O seu Juizão Pau do José Em cima do lance Marcou Falta vai ser cobrada Para o Náutico Segue Observando É o meu amigo Luiz Borges Está acompanhando tudo Está olhando Está gostando Vamos ver depois Com certeza A bola tocada pela equipe Do Bahia Com o jogador Que é o Canu Chamou o Gilberto O Gabriel Xavier Tocou para o Gilberto Vai devolvendo a bola Ali para o jogador Que é o Canu Canu recebeu a bola Entrou ali no círculo central No meio de campo Tocou para o Cicinho Cicinho recebe a bola Tocou para o Cauli Cauli meteu a bola Para o Jean Lucas Eles vão trocando Figurinhas por ali Tocou para o Cauli Para o Jean Lucas Meteu a bola ali Na entrada da grande área Para o Iago Felipe Ele abre a jogada Para o Gilberto Eles vão trocando Figurinha com muita facilidade Se cruzar Pode ser uma jogada Boa para a equipe Do Tricolor Recua a bola Para o Gabriel Xavier O time do Bahia Vai jogando ali Com o jogador Camisa número 5 Ali o Rezende Ele abre a jogada Lá pelo centro direito Agora chegou ali O Gabriel Xavier Domina a bola Pode tocar para o Canu Aqui no meio de campo Canu recebeu Abriu para o Cicinho Aí abrindo espaço Na zaga da equipe Do Náutico O time do Bahia O Biel chegou Dominou Tentou passar Se atrapalhou todo Devolveu a bola Para o Cicinho Que toca para o Canu Canu recebe a bola Aqui no setor De meio de campo Topou a bola Ali para o jogador Da equipe Do Tricolor O Cauli Cauli meteu a bola Deira de São Bento Anote o WhatsApp 719-8774 0824 Alô Giovana Evangelista Amanhã? Não Quinta-feira está de volta A Boa Terra A Salvador Esta cidade gostosa Maravilhosa Está recebendo Muita chuva Olha o time do Náutico Colocou a bola Aqui na frente Se perdeu No controle de bola Ali o jogador Que já nunca Seja remesso lateral Para a equipe do Náutico Vai cobrar O remesso lateral A lateral direita Da equipe do Náutico O jogador Que é o Danilo Melão Ele vai colocar a bola Lá dentro Camisa número 18 Já avisou Lá na marca de pênalti Levantou a bola Por lá Subiu o zagueirão Da equipe do Tricolor Retirou a bola Vai sobrar Lá pelo centro Melhor para a saca do Tricolor O Gilberto Domina a bola Por ali Vai de perto A esquerda Levantar a bola De qualquer maneira Tocou para o Rezende Rezende tentou Sair jogando A troca Foi falta isso aí? É exatamente Maravilha Falta marcada A juizão Em cima do lance A falta em cima Do camisa 25 Souza Rezende Mais uma vez Curso esse Rezende É impressionante Eu nunca vi um negócio desse Prejudicou o Bahia Nos dois bavis E não tem recurso Para sair jogando O Canu vai empurrando Os seus jogadores Ali para a marcação Vem para a cobrança O time do Náutico Levantou a bola Dentro da grande área Subiu ali o Marcos Felipe Segurou Tranquilizou tudo E toca a bola Para o jogador Gianluca Olha que jogada bonita Meteu no meio das pernas Parou Chamou para o drible Tocou a bola para o Cicinho Cicinho abre a jogada Para o Gabriel Xavier Lá pelo setor direito Ele domina a bola Vai tocar lá pelo lado direito Onde está colocado ali O jogador que é o Gilberto Ele preferiu levantar Aqui do outro lado Tem alguém? Tem o Biel O Cabeça Dourada Chegou por ali Toca a bola para o Cicinho Cicinho tocou a bola Para o Iago Felipe Está dormindo o Iago A bola tocada Para o Gabriel Xavier Lá pelo setor de ali Ele chama ali o Iago Felipe Que se posiciona para receber Tocou onde está colocado o caulinho Tocou para o Iago Felipe Bateu nele com muita força O árbitro viu Entendeu e parou Jota É o Ender Essa camisa 26 Parou o Iago Felipe Ele ia parar dentro da área Maravilha O árbitro em cima do lance Marcou Falta perigosa Vai estiver na área do Náutico Quem sabe o primeiro do esquadrão Por enquanto O placar está 0 Bahia 0 Náutico Maravilha Você sabe o que é um currupio Toca a bola lá para frente Onde está colocado Ninguém Ninguém estava ali Só o zagueirão da equipe do Náutico O Bahia recupera a bola aqui no setor de meio de campo Vai chegar Vai limpar o cauli Toca a bola Um pouco ali do lado Onde está colocado ali o jogador Que é o Jean O Jean Jean recebeu Tocou a bola ali no meio O time do Bahia tem a possibilidade Chegou o Rezende O time do Bahia toca para lá Toca para cá Vai tentando abrir espaço na zaga do Náutico Quando entrar o primeiro Vai entrar o segundo O terceiro E vai entrar mais Chegou por lá O Tassiano Toca a bola lá pelo setor direito A bola viajou Encontrou o Tassiano aqui na entrada da grande área É para o Biel Biel chamou o Cicinho Vai lá Vai tocando a bola Olha o time do Bahia Chegou Pode nascer o gol agora Atenção Chogou para o Cauli Puxou para a perna esquerda Um, dois, três Bateu na zaga Chogou para o Tassiano A bola bateu no zagueiro A bola ainda sobra aqui Fora da grande árvore Cauli Que tocou para o jogador Que é o Cicinho Cicinho arruma a jogada Onde está colocado ali O jogador que é o Rezende Vai Cicinho Ele chamou Jean Lucas Jean Lucas foi empurrado O ato deixou seguir Ela sobrou para o Iago Felipe Que vai abrir a jogada Lá pelo setor direito Gabriel Xavier Dominou Tem aqui no meio Barra maravilha Eu tenho um amigo Que diz que entende muito De futebol Rapaz E ele não entende Que como o Bahia Mantém Biel na equipe Ele não gosta Do futebol do Biel Ah Zezel Um abraço para você Viu O Biel É uma boa opção Aqui no ataque Do tricoloso A falta vai ser cobrada Pela equipe do Bahia Quem está nela O Cauli Meteu a bola Lá dentro da grande era Tira o zagueiro De qualquer maneira O Jean Lucas chegou por ali Para cobrar ali a bola Mas o Arthur Parou e marcou E não entendi nada É falta de ataque Maravilha A falta de ataque Ali disse sim Eu quero três 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 marcadores Ou três gols Três gols Eu não entendi nada Eu não entendi nada Como diz o O saudoso Jotinha Não entendi nada Eu não entendi nada Também não Não entendi Também não Não entendi nada Aí Se você não entendeu Meu amigo Não entendi nada Eu também não Eu também não Não entendi nada Viu Com certeza Alô El Alô Val Aí na paralela Ligado No som Da nossa CBN Futebol Globo CBN Aqui tem jogo Mas ele não precisa Se abaixar muito Né Com esse tamanho dele aí Ele não precisa fazer Muita coisa não Ele deu a marchada Tocou de cabeça Recuperou a bola Tocou pro Iago Felipe Que abre a jogada Lá pelo setor direito Mas não tem ninguém Chegou por ali O jogador da equipe do Náutico Tentou roubar a bola O time do Bahia Pode roubar a bola E o árbitro vai ter que parar Porque a bola Tocou no peito Do jogador Do árbitro E aí Favoreceu o aniversário Né Já tocou rapidamente O Náutico Lá pelo setor esquerdo A bola dominada Tocada aqui Pela equipe do Náutico Tocou Tocou errado Olha o Bahia no contra-ataque Pode nascer o primeiro gol Da equipe Tricolor O Biel passou O Cauli demorou Tocou a bola pro Cicinho Matou a jogada Não lhe matou a jogada Não tinha ninguém por ali Pra tocar a bola Não tinha ninguém Matou a jogada Que coisa incrível Rapaz A bola tocada No setor de meio de campo Da equipe do Tricolor O Cicinho recebe a bola Novamente aqui no ataque Dá um drible Puxa a bola um pouquinho Mais pra trás O Náutico marca a distância A bola chega onde está colocada Ali o jogador Que é o Rezende Rezende recebe Toca a bola pro Cicinho O Cicinho tocou pro Gianluca Atenção Tocou a bola pro Cauli Recebe de volta Se dominar Pode ser boa jogada Tocou pro Cauli Vai receber de volta Quem recebe é o Cicinho O Bahia Fiquei nesse lenga-lenga Pra lá Pra cá Sem objetividade O Gianluca Tentou a jogada Individou O Arthur parou E marcou a falta Você viu falta No lance Jota É isso mesmo Maravilha O Wendell Essa camisa 26 Chegou por trás De Gianluca As contas já Rapidamente cobrada Já está rolando 0 a 0 Bahia e Náutico Cicinho domina a bola Toca aqui um pouco mais Aí onde está colocado O jogador que é o Cauli O Gianluca subiu A bola sobrou novamente Pro Cauli Cauli tocou a bola Pro Biel Que toca pro Cicinho O Cicinho vai abrir A jogada lá do outro lado Pro Gilberto O Gilberto levantou Tentou dominar A bola bateu na Joanete E aí não tem como dominar A bola sobra Pra equipe do Náutico Que sai jogando Lá pelo setor esquerdo Chega pro lateral Para a equipe Do Náutico O meu digital Está marcando Na fonte nova Confira comigo 19 minutos Mais 45 segundos Mais 45 segundos Bahia 0 Também 0 São 21 horas Mais 50 minutos Da mais bela capital do Brasil Central da bola Pela taça Libertadores da América No Murumbi São Paulo 0 Cobressal também 0 Futebol Todos tem o Náutico Com você aqui Na melhor Na mais gostosa Na mais charmosa Você aqui Na melhor Na mais gostosa Na mais charmosa Tá todo mundo Ligado por aqui Meu amigo Abel Moura Leilaura de Freitas Meu amigo Pipinho Da Bahia Lá em Nambupe Tá todo mundo Ligado Estou fazendo o que gosto Na rádio que amo Beleza A bola tocada Pro Jean Lucas Aqui no setor de ataque Tocou pro Biel Se o Biel passar Mas não passa Né Biel Tu é cabiçudo Viu Vamos pro jogo A bola tocada Ali pela equipe do Bahia No setor defensivo Mas chegou ali O Arco Mar Com uma falta No setor de ataque Ali da equipe do Náutico A bola tocada Rapidamente pelo Náutico Ali Tocou onde está colocado O Gabriel Xavier Que domina a bola Agora gira o corpo Toca a bola pro Tanu Tanu recebe a bola Toca aqui pelo setor esquerdo Com o Cicinho O Cicinho levantou a bola De qualquer maneira Se dominar o Tassiano Pode ser gol Da equipe do Bahia Atenção Tassiano Foi derrubado Pra mim É pênalti Mas ele deu fora da área É isso mesmo Maravilha O árbitro deu fora da área Geralmente quando dá fora da área Apresenta algum cartão Tassiano fica sentido Caindo da grande área E lembrando que nessa partida A partida tem var Viu Maravilha Tem var E ele vai precisar ver Porque eu acho que o Puxão foi dentro da grande área Se ele deu toque no tornozelo Foi realmente fora da área Mas se ele deu o puxão O puxão foi dentro da área Mas acho que ele vai assinalar Que foi aquele chute por baixo O primeiro toque Que ele marcou Foi fora da área Maravilha É Vamos lá O Tassiano vai se levantando O Bahia tem uma falta Perigosíssima Pode abrir o placar Do estádio da Fonte Nova Na bola Está por ali o jogador Que é o Cauli Bate bem na bola A barragemina Vai ficar ali Bem próximo A risca da pequena área E agora pintou O cartão amarelo No jogo É camisa 26 O Wendel Lessa O Wendel Lessa Camisa 26 Ligou a chapinha amarela Por essa falta feita No Tassiano Maravilha Lessa Essa Leva essa Para casa Lessa Porque realmente Você mereceu o cartão amarelo É falta para a equipe Do Tricolor O Cauli vem para a cobrança O Cauli vem ali Para ajeitar a bola Com muito carinho O Cauli mesmo Está pintando mais alguém por aí É O Cauli mesmo Maravilha O Iago Felipe Chega ali A pouca A longa distância Ali Vai encostando Mas Cauli com a bola Parece que vai ser Ele mesmo Camisa 8 O Bahia Vai fazer essa cobrança Para tentar abrir o placar Aqui na Arena Futinova Enquanto o goleirão Wagner do Náutico Recebe atendimento médico Está caído no chão E o goleiro Reserva do Náutico Já está ali fazendo Seu aquecimento O Xará Já passou Romário Camisa 22 Maravilha Você gosta do jogo até agora? Sim, o jogo O Bahia está propondo o jogo O Bahia está em busca do resultado O Náutico está todo retrancado É um jogo de ataque contra a defesa O Náutico raramente vai no ataque Lá incomodar o Bahia Estou gostando do jogo O Bahia está se movimentando bem Daqui a pouquinho O Bahia consegue Curar essa marcação do Náutico É verdade Mas o goleirão já sinalizou que está tudo bem Não vai precisar sair Está tudo tranquilo Ele vai lá agora Bebe um pouco de água O Cauli vai conversando ali com o Cicinho O Iago Felipe Eu acho que se acertar Se passar pela barreira É gol do Bahia O Cauli bate muito bem na bola Se ele acerta Foi o gol do Iago Felipe Pelo campeonato do Bahia Naquele Está lá o goleirão O jogador Wagner No canto esquerdo Cauli vai tomando distância Um, dois, três, quatro Cinco passos da bola É com muita categoria Que tem que meter essa bola A bola ali Autorizou o árbitro da partida Bateu por sobre o gol O Cauli Capricha um pouco mais Cauli Lembra de Lhéus Cauli Da sua galera de Lhéus Ele nem lembra de Lhéus Ele foi para lá Estava o idonáutico E perde o Bahia Uma grande oportunidade De abrir o placar Nesse primeiro tempo Está 0 a 0 Aqui na Arena Fontenoma E você vai acompanhando Também a Copa do Nordeste Tem outros jogos A central da bola Traz o placar Do outro jogo Que está acontecendo Lá na cidade De Recife Como é que está a situação Aí do jogo Do esporte Nesta noite Em Recife É Mara Central da bola Isso mesmo Maravilha Tudo como o Dantes No quartel de Abrantes Esporte e Ceará Seguem 0 a 0 Perfeito 0 a 0 A bola tocada Lá pelo setor direito Quem domina a bola É o Gabriel Xavier Ele meteu a bola Em profundidade Para o jogador Tassiano Abreu linda a bola Lá pelo setor direito Olha o time do Bahia Chegando Chegou o Tassiano Ela viajou Por ali o goleirão Saiu Na frente do Tassiano E segurou Com tranquilidade Mas a jogada Foi boa Jota É jogada boa Assim maravilha Acertou direito O lado de ataque A bola cruzada Na área Resvalou Sobrou Entre o goleiro Tassiano Melhor para o Wagner Segurou Não deu troco A bola já está em jogo Segue 0 a 0 Na arena Como esse time do Bahia Caiu o futebol Impressionante Eu nunca vi igual A bola tocada Para o Gabriel Xavier Que toca a bola Ali para o jogador Que é o Resende Ele faz a jogada Ali no lugar Do Caio Alexandre A bola tocada Ali chega no Biel Aqui pelo setor esquerdo Vai arriscar a bola Na linha de fundo Atenção Tantão Passar Não passa Bola de marcação Meteu a bola em profundidade Domingo No Bahia Vitória na final Do comandante do Bahia Deu uma grande melhorada Melhorada significativa No público Aqui na arena Continua Com certeza De segunda a sábado Das 9 às 10 horas Da manhã CBN Bahia Com André Espínola A produção É de Tati Mocedo Alô Tati Um abraço para você Alô Fernanda Cruz Como eu gosto de ouvir Fernanda Cruz Muito bom Muito gostoso Fique você também ligado A bola tocada Por o Gianluca Aqui no setor esquerdo Tocou para o Sussinho Que devolve o canudo O canudo Girou o corte Vai meter a bola Lá do outro lado O Gilberto vai dominar Dominou Toca a bola No meio Para o Cauli O time do Bahia Chega para o Iago Felipe O Gilberto Dominou a bola Puxa mais para o meio Vai o time do Bahia Tentando jogar ali Com o Rezende Rezende meteu a bola Lá do outro lado Antes de chegar O jogador do Bahia Chega o lateral esquerdo E mete a bola Pela linha de lado Arremesso lateral Favorecendo a equipe Do Náutico O Diego Matos Chegou por ali O Bahia tem pressa Cobrou a remessa lateral Ai meu Deus do céu Ai meu pai O que que aconteceu aí Jota? É O lateral direito O Gilberto Tentou fazer uma jogada De frente Se atrapalhou todo Com a bola O defensor do Náutico Roubou a bola E ele acabou fazendo A falta A falta para o Náutico Goleirão Wagner Para a cobrança Sem nenhuma Pressa maravilha O Gilberto O Tartaruga Acerta o pé Meu filho A bola tocada Pela equipe do Náutico O goleirão vem lá Para cobrar Na falta Colocou a bola Aqui na frente O Náutico ajeitou A bola Puxou aqui Na entrada Da grande área Vai chegar o Jean Lucas Mas completamente Desequilibrado Camisa número 8 Marco Antônio Meteu a bola Pela linha de fundo Em tiro de meta Para a equipe do Bahia Que cobra rapidamente Que está jogando com o Canu Canu levanta a cabeça Tem lá pelo setor direito O Gilberto Ele prefere o Cicinho Que está aqui Muito mais perto O time do Bahia Tocou a bola Jean Lucas Atenção Passou Parou Tocou pro Biel Recebeu a falta Ele está caído ali O Jean Lucas Numa falta Fora de jogo Olha o time do Bahia chegando Dominou a bola por aqui Olha lá Meteu em profundidade Para o Tassiano Chega por baixo O zagueiro Não quer brincadeira Isola a bola Pela linha de lado A remissão lateral Para a equipe do Tricolor Cobrou rapidamente Chegou mais uma vez ali O jogador Cléo Silva Não quer brincadeira não Despacha a bola Pela linha de lado Vem agora o Cicinho Para cobrar sua remissão lateral Tocou a bola Para o Canu Um pouco mais atrás Já se apresentou ali Para receber ali O Iago Felipe Está com o Cicinho O Cicinho gira para lá Gira para cá Recebe a marcação do Cléo Silva Ele toca a bola para o Canu Canu toca a bola lá Para o jogador Que é o Gabriel Xavier Chamou o Gilberto O Gilberto olhou Parou na frente do seu adversário Devolveu a bola para a zaga O Canu recebe por aqui Tem o Cicinho Recebeu o Cicinho Já vai receber a presença ali Do Cléo Silva Fungando no seu cangote Tocou para o Biel Que tocou para o Jean Lucas Atenção Meteu a bola para o Tassiano Vai chegar o zagueirão Da equipe do Náutico Chega por baixo De qualquer maneira Despacha a bola Pela linha de lado Em arremesso lateral Para a equipe do Tricolor O Cicinho Deixa a bola passar Recebe um pouco mais atrás Já tocou a bola ali no meio Está colocado ali O jogador Sem pressa nenhuma Ainda nem cobrou o lateral Maravilha Parece que está jogando Para ir para o espelho O Shopping Barra Recebe a exposição De carros antigos Muita gente vai voltar No tempo Nesta exposição Modelos que marcaram a época Relíquias de colecionadores E fãs do mundo automobilístico Estarão reunidos Durante a exposição Happy Hour Com música ao vivo Petiscos de cerveja artesanal Promete Animar ainda mais o evento Fica ali no piso L4 Ao lado do cinema Entrada gratuita Shopping Barra O time do Bahia Domina a bola aqui No setor intermediário A bola tocada para o Canu Canu recebeu De perto à direita Coloca a bola Nos pés do Cicinho Já chamou ali Para o Jean Lucas Ele é bom Nesta jogada Por esse setor Dominou Recebe marcação Tocou a bola para o Biel Biel ajeitou Para o Cauli Vai receber de volta Dentro da grande área Tocou Bateu no zagueirão Sai pela linha E de fundo é o que? É Esquinado Maravilha Danilo Belão Estava na frente Do chute de Biel A bola ia enganar O goleiro Saiu Esquinado Biel na bola Segue 0x0 Maravilha Eu prefiro melão Do que belão A bola tocada O árbitro está dizendo Um grande abraço Para você Vinicius Maravilha Está sempre ligado Com a gente Chega mais É E para aquele lance Do lateral Que eu falei com você Que o Náutico Estava demorando demais Para cobrar O árbitro acabou Dando reversão Do lateral Coisa que a gente Raramente vê no futebol O árbitro Aqui pelo setor esquerdo Chamou o Biel Abriu E apura esse bloqueio E abre para cá Maravilha Vai furar mesmo É Eu vou esperar Jesus Esse Tik Tok Toca para lá Toca para cá Sem objetividade Tem que ter objetividade Meu Deus É Fica aí É Tossecador A bola tocada Aqui no setor De meio de campo Tocou para o Biel Biel Se desequilibrou Não dominou a bola Ela vai sobrar Nos braços Do Marcos Felipe Aliás Nos pés Porque ele está jogando De líbero Toca a bola Lá pelo setor direito Com o Gabriel Xavier Que chamou o Rezende Rezende dominou A bola por ali Olhou para lá Olhou para cá Toca a bola Para o Jean Lucas Jean Lucas tocou Para o Sussinho Aqui pela lateral esquerda Ele imprimiu velocidade Vai 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 a linha de fundo Não vai Parou Marcado ali pelo Cléo Silva Toca a bola Para o jogador Que é o Rezende Rezende chamou o Canu No meio do campo Ali no círculo central Tocou para o Gabriel Xavier E chamou o Gilberto A jogada parece Que vai morrer por aí Ele dominou Puxou para a perna direita Chamou o Canu Canu dominou a bola Toca aqui pelo setor esquerdo O Sussinho recebe Sussinho olhou para lá Olhou para cá Chamou ali o Lucas Para dominar a bola Ela chega para o Sussinho Ele abre a jogada Lá no outro lado Onde está colocado O jogador Que é o Gabriel Xavier Deixou a bola chegar Para o Gilberto O Gilberto recebeu Tocou a bola Para o Rezende O Rezende Meteu em profundidade Para o Tassiano Antecipa o zagueirão Da equipe Do Náutico Rafael Vaz E mete a bola Pela linha de lado Cobrado rapidamente Ali pelo time do Bahia Olha o Tassiano Chegou Dominou Recebeu o tranco Levou a melhor Meteu a bola Em profundidade Subiu por ali o zagueiro O time do Bahia Vai levando a melhor Agora a bola tocou No braço Da equipe Do Náutico Quem marcou Foi o Bandeira O juiz já tinha Comido bronca Por aí É isso mesmo Maravilha O árbitro Tava perto Mas não viu O seu Paulo e José Mão marcada Falta marcada Vai chover Na hora do Náutico Quem sabe O primeiro dos quadros Delícia Se você não experimentou Ligue para experimentar É gostosa É deliciosa É macia O PH Que eu diga São duas pizzas Sozinha No chão Mas a André Espínola A produção É de Tati Mendonça E logo depois Às 10 horas da manhã Tem ela A charmosa A bonitona A Fernanda Cruz Apresentando CBN Salvador O time do Náutico Tentava chegar por aqui A bola sobrou Para o Gabriel Xavier Lá do outro lado Estou sentindo Falta de Matheus Oliveira Toninho Maravilha Da CBN Aguinaldo Silva Também estou Alô Minha amiga Angélica Libera o menino Minha mãe me dizia Meu filho Para fazer coisa Para fazer coisa Como é que é? Eu ia dizer que nada É Eu me tiro de mim Tá certo Lá do outro lado Vem ali O Tiro Esquinado Para a equipe do Náutico Alô Aguinaldo Silva Meu amigo Meu irmão Grande figura Tá sempre ligado Com a gente aqui No som da CBN Salvador Aqui tem jogo Olha o Náutico Chegando para a cobrança Do Tiro Esquinado Levantou Dentro da grande área Subiu de cabeça O zagueirão Tricolor Retirado De qualquer maneira Ela vai sobrar Lá do outro lado Cruzamento Chegou Tassiano Muito bem na bola Coloca pela linha De lado E arremesso lateral Favorecendo a equipe do Náutico Quem vai chegar por ali É o Diego Matos Para a cobrança Máxima Será que ganha? Será que ganha? Mas é correr o risco Não liga para o secador Não liga o secador A bola tocada Pela equipe do Náutico Lá pelo setor direito Colocar a bola aqui dentro Já avisou Tomou grande distância Aí Vai levantar a bola Levantou Com a mão Dentro da grande área Subiu de cabeça Gabriel Xavier Retira a bola De qualquer maneira Quem chegou por ela ali Chegou o jogador Da equipe do Tricolor O Iago Mas ela sobrou Para o Náutico Levantou a bola Subiu Gabriel Xavier De boa estatura O zagueirão Tira a bola de cabeça Para fora Para arremesso lateral Da equipe do Náutico Está bem no jogo Gabriel Xavier Viu? Eu não sei Por que esse cara É banco no time do Bahia Rapaz Sincero honestamente Olha o Náutico Chegando por ali Cruzou a bola De qualquer maneira Olha o Cicinho Tirando a bola de cabeça Aí Aí é brabo Viu? Com esse tamanho Esse pintor de rodapé Tirando a bola de cabeça Muito bom Muito bom A bola tocada ali O primeiro homem O primeiro homem de marcação E o Bahia Precisa dar uma mexida Uma sacudida Nesse meio de campo Para tentar curar Essa marcação Essa grande marcação Que o time do Náutico Vem placando até agora Eu vou dar uma sacudida em Rogério Sene É falta para a equipe do Bahia Cobrada cobrada por ali Aqui no setor de meio de campo E a bola vem lá Teste maravilha Filipinho com golaço Vai dar a bola Levantou Lavenda grande área Subiu para o Lio O Cicinho Retirou a bola Levantou Lavenda grande área Subiu para o Lio O Cicinho Retirou a bola O time do Bahia Despacha de qualquer maneira Ela vai sobrar para a equipe do Tricolor Já tocou ali na cabeça Ali do jogador do Bahia Olha o time do Bahia Dominou de qualquer maneira Subiu ali o Tassiano Para dominar a bola A bola chegou nos pés do Paulique Dá um giro Tentou buscar o Biel Interceptou ali O meio de campo Da equipe do Náutico A bola vai chegar ali Para a equipe do Tricolor Chegou, bateu É falta É falta para a equipe do Tricolor Cobrado rapidamente O Bialde recebeu a bola Tocou ali em profundidade Olha o time do Bahia chegando Tocou para o Tassiano Lá do outro lado Tocou muito mal, Cauli Não faz isso não, Cauli Espera aí, Cauli Vamos lá, Cauli O time do Bahia Realmente Tá, tá, tá Tá demais Tá demais Eu não gosto de time que não joga Com centroavante, viu, Jota? Exatamente O Rogério Mesmo tendo o centroavante Disponível para jogar Ele prefere jogar com o Falso 9 Como não tem o Everaldo para jogar E quando o Everaldo Que é o camisa 9 Joga Ele joga aberto E quando o Everaldo Não pode jogar Ele tem o Estupinhan Mas prefere jogar Com jogadores de beirada Maravilha É isso que eu não entendo Pelo centro direito Atenção Abra para receber a bola Que absurdo A bola tocada Para o Gabriel Xavier Chegou ali o jogador Que é o Rezende Tocou a bola para o Cauli Cauli girou agora Meteu a bola Para o jogador Que é o Gilberto Atenção Olha a bola Biel Pegou uma bola De primeira Muito difícil Aliás Eu vi um gol Essa semana Desse jeito Impressionante Rapaz Ele pegou a bola De primeira Jota É a troca de posse Setor de ataque Lá no direito A bola sobrou Com o Gilberto Ele mandou para dentro Da área Biel Pegou bonito De primeira Mas ela foi para fora O goleirão Ficou assustado Wagner Tiro de meta Segue Zero a O nome de Vitorino Pizzaria A melhor pizza Do centro de Salvador Maravilha Com certeza Eu acho que eu vi Esse gol Naquele jogo ruim 3x3 Da liga Rapaz Que jogo Que jogo Olha o Biel Vai chegar por baixo O Zagueiro Tira a bola dele Sobrou para o Biel Novamente O Cicinho falou Calma Calma Toca para Volta para a equipe Do Náutico Você entendeu Como falta Jota É sim Maravilha Falta em cima De Cleo Souza O juizão Tava longe Mas marcou Essa falta O Cleo também Caiu por sobre A bola Botou a mão Na bola Falta marcada No setor Do meio De campo Do Náutico O Náutico Sem pressa Nenhuma Segue Zero Bahia Zero Náutico Maravilha Agora o Cleo Silva Pegou a bola E jogou Assintosamente No chão Não entendi nada E ele agora Vem para tentar Combinar a bola Mas Ai O Cicinho Você também Vou te contar Viu Cleo Silva pulou E ele tentou Explorar as pernas Ali do jogador Do equipe do Náutico E é tiro Esquinado Para a equipe do Náutico Aqui pelo setor direito Vem para a cobrança Ali o camisa Número 20 É um dos últimos Lances O Patrick Alain Para cobrar a falta Aqui pelo setor direito Pode levar perigo Contra o gol do Bahia Os 47 54 Último lance Do jogo Não pode tomar gol Tem que tomar Toda atenção Neste momento Ajeitou a bola Vai bater de perto Na esquerda O Patrick Alain A zaga do Bahia Está toda atenta Neste momento A marcação segura Levantou não Colocou a bola Rapidinha por ali Patrick Alain Recebeu Deu o drible Em cima do Biel Parou Puxou para lá Puxou para cá O time do 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 Não valia mais nada Jota É exatamente Maravilha Marcos Felipe Fez uma terpesaça Mas não valia mais nada Segue Bahia 0 Náutico 0 Maravilha 1, 2, 3, 4 Jogadores impedidos O Ávito pediu a bola E aponta Para o meio do gramado Encerrando o primeiro Toro Na ponte nova 0 Náutico Também 0 Ô Jota É isso mesmo Maravilha 0 a 0 Ninguém conseguiu abrir o placar Nesse primeiro tempo Bahia volta para o vestiário De cabeça baixa Tentando Entender Por que não conseguiu abrir Essa marcação Praticada pelo Náutico Aqui E vai voltar para o segundo tempo O técnico Rogério Sende agora Deve chamar a atenção No intervalo Para fazer alguns ajustes Para fazer Os ajustes necessários Para que o Bahia Possa romper Essa barreira Que o Náutico Armou aqui nesse primeiro tempo Na Arena da Ponte Nova O Bahia não conseguiu Ultrapassar Não conseguiu curar Teve algumas chances É bem verdade Mas não conseguiu furar E agora O Náutico Que estava todo reunido No meio de campo Vai se dirigindo Para os vestiários Maravilha Para também ouvir Os conselhos E os ajustes De Mazola Júnior Para tentar segurar Esse placar Ou quem sabe até Fazer um a zero E sair daqui Com a classificação Aqui na Arena da Ponte Nova Termina o primeiro tempo 0 para o Bahia 0 também para o Náutico Na informação de J.A.E. Prata Sedentária O seu sorriso Em boas mãos Devolvendo A autoestima E a função mastigatória Edifício Santa Rita Terceiro andar Ladeira de São Bento WhatsApp 719-8774-0824 Fale com o meu amigo Giovanni Evangelista O Shopping Barra Recebe a exposição De carros antigos Muita gente Vai voltar Notores e fãs Do mundo automobilístico Estarão reunidos Durante a exposição O Happy Hour Com música ao vivo Petiscos de cerveja Atesanal Promete animar Entrada gratuita Shopping Barra Muito bem galera Terminado o primeiro tempo Aqui é hora da merenda É hora de Tomar aquela água Gelada Gostosa É hora de comer Uma pizza Da Vitorinos Pizzaria A melhor pizza Do centro da cidade O WhatsApp é o 719-9404-9030 Ligue pra lá e peça a sua pizza Porque eu vou comer a minha Porque aí vem a central da bola Futebol Vamos ser bem Futebol Futebol Vamos ser bem Central da bola É isso aí maravilha Todas as partidas Das 21h30 No intervalo de jogo Copa do Nordeste Na noite de ontem O CRB empatou Com o Botafogo Da Paraíba Por 0x0 E nas cobranças Do tiro livre direto Deu CRB O próximo adversário Desse jogo de hoje Entre Bahia E Náutico 4x3 Foi o placar Nas cobranças De pênaltis O Esporte Recife Partida também No intervalo É o único Que vai vencendo Nessa noite O Esplacificação A torcida Que veio apoiar O time Maravilha Não está vendo Um Bahia Muito efetivo Bahia Com muita troca de passe Mas sem muita efetividade Verdade Que pode entrar Entendendo Dessas jogadas Lá na frente O Esquipian Falamos aqui na transmissão sobre a reversão de lateral, que o Náutico demorou tanto tempo para comprar o lateral, que o árbitro deu a reversão do lateral para o time do Bahia. Tão foi a demora que o Náutico teve para fazer essa sua reposição. Vitorinos Pizzaria, a melhor pizza do centro de Salvador. Pizzas artesanais a partir de R$ 36,90. Você quer o telefone da Vitorinos Pizzaria? Você pode ligar sim, 719-9404-9030. Você quer voltar no tempo? Visite a exposição de veículos antigos no Shopping Barra. Técnico Rogério Senne, que vai voltar a campo com seu time do Bahia e a torcida está esperançosa. Torcida que aumentou no decorrer do início da partida, maravilha. Chegou um bom número, não tão quanto ao do domingo, o jogo contra o Vitória, mas um bom número para uma torcida que viu seu time perder o título para o seu arquivival, para o seu grande rival, jogando dentro de casa, com 48 mil pessoas apoiando. É, com certeza. O time do Bahia vai recuperar a confiança do seu torcedor se passar hoje, né, classificar, próxima fase. Se fizer um bom jogo contra o Internacional sábado lá em Porto Alegre, terça-feira no jogo da Fonte Nova, você pode dar certo que vai ter uma presença de público muito boa, muito, assim, que volte a alegria, que volte a confiança do torcedor. Mas tudo passa pelo jogo de hoje, passa pelo jogo de sábado e terça-feira a gente pode ter uma resposta boa em relação a isso. E também o horário do jogo de hoje não ajuda muito, né, Maravilha? Não, não ajuda, com certeza. O tempo também, muito inseguro, muita chuva em Salvador, mas o pior de tudo mesmo foi a decepção, né? O Bahia decepcionando seu torcedor. Você acredita que Rogério Senne poderia ficar abalado no comando técnico do Bahia se perder agora a vaga hoje? Acredito que não. Acredito que Rogério, pelo que eu vejo ele falando nas entrevistas, ele tá muito seguro, tá com um respaldo muito grande aqui do Grupo City, acredito que não abala, mas a pressão da torcida vai existir, mas o Rogério Senne acha que não abala não. É, com certeza. O torcedor, na verdade, tá pedindo a saída dele, né? O torcedor tá pressionando, tá realmente decepcionado com o Rogério Senne, ele já sentiu isso, mas tudo passa, o torcedor é passional, né? Ele depende muito. Exatamente. E aí, nesse momento de início de campeonato brasileiro, você mandar o treinador embora, e aí fica aquela pergunta, trazer quem pro lugar de Rogério Senne? Quem? Esse é o problema, né? O Náutico tirou o que tava lá, botou o Mazola Júnior, já veio sob protesto da torcida do Náutico, as mudanças vão acontecendo, e na verdade, tem que ter calma agora, vamos começar um campeonato aí de 38 rodadas? É um campeonato longo, é muita disputa, é muita coisa, e sem dúvida nenhuma que a gente vai ter que ter toda a tranquilidade pra esperar o resultado chegar, né? Se começar mal o campeonato brasileiro, não pode desanimar. As nossas equipes têm que manter a luta, manter aí a posição no campeonato brasileiro, pra poder ajudar o time a se recuperar. Bahia traz peças novas, contratou aí o meia da equipe do Internacional, o Depena, não é dar pena não, é Depena, viu? Não vai dar pena não, é Depena. Não sei se vai dar certo, não tava nos planos do Internacional, é um jogador pra compor o meio de campo do Bahia, é um jogador pra ajudar na reposição, eu na verdade não sei como vai ser esse time do Bahia aí no Campeonato Brasileiro, partir de uma forma melhor na temporada. Muito bem, as equipes já estão voltando aqui para o segundo tempo, tivemos alterações daqui a pouquinho, nós vamos conferir a alteração na equipe do Bahia, o que aconteceu, os jogadores já estão todos posicionados aí pra o início do segundo tempo, jogadores conversando, o árbitro está por ali e vamos conferir aí o que aconteceu nesse intervalo de jogo, como o Bahia vem pro segundo tempo e vai tentar resolver o problema agora nesses próximos 45 minutos. Tá conferindo ali o seu cronômetro, apita o árbitro! Bahia, não te corra! Futebol, vamos sem ele! Tá começando o segundo tempo, tem bola rolando, o time do Bahia domina a bola aqui no setor de meio de campo, o Canu recebe a bola, já chamou alguém pra tocar, tocou ali pro Everton Ribeiro, que é a fração na equipe do Tricolú, já toca a bola o time do Bahia com o Resende, puxa lá pelo setor esquerdo, olha o Jean Lucas aí já pode bater, tocou a bola, mas tocou errado, Jean Lucas! Tocou errado, você tinha que bater, meu filho, tinha que bater! Olha o time do Bahia chegando ali, o Gilberto não dominou a bola, ela sobra pro setor defensivo da equipe do Náutico, chega cometendo falta, o jogador Resende. O árbitro viu, parou e marcou, Jota! É, falta marcada, falta pro Náutico e mudança no Bahia, maravilha no intervalo, camisa 20, Iago Felipe ficou nos vestiários, camisa 10 já no campo de jogo, Everton Ribeiro no lugar dele, Iago Felipe, camisa 20, deixou o campo de jogo no lugar dele, camisa 10, Everton Ribeiro, essa mudança do técnico Rogério Ceni, pra tentar abrir o placar aqui na Fonte Nova, maravilha! A atração nova no time do Bahia, Everton Ribeiro, toca a bola o Gabriel Xavier, com o jogador que é o Gilberto, ele abre a jogada lá pro Marcos Felipe, que domina a bola na saída da grande área, toca a bola pro Canu, Canu olhou ali, pede o posicionamento dos seus companheiros, toca a bola no meio de campo, domina a bola, o jogador que é o Cauli, abre a jogada pro Sissinho, lá pelo setor esquerdo, o Sissinho recebeu, olhou pra lá, olhou pra cá, tocou novamente pro Cauli, que busca a jogada, lá pelo setor esquerdo, com o jogador que é o Gianluca, ele tira o jogo todo pro Gilberto, aqui pelo setor direito, matou bonito, tocou a bola no meio das pernas ali, do jogador da equipe do Náutico, olha aí o jogador da equipe do Bahia, o Biel, tocou pro Gianluca, tentou meter a bola lá dentro, a bola bateu na cabeça do zagueiro, saiu pela linha de lado ali, não, saiu não, o jogador domina a bola, puxa pra lá, puxa pra cá, agora saiu, né, é arremesso lateral favorecendo a equipe do Bahia, vai parar a cobrança da bola ali, o time do Bahia, o Sissinho já tocou a bola pro Cauli, ele engordou a bola no pé, já chamou o Canu aqui, na intermediária adversária, toca a bola pro Gabriel Xavier, Xavier domina a bola, tocou pro Gilberto, Gilberto ajeitou ali, vai levantar a bola dentro da grande área, não, preferiu tocar pro Everton Ribeiro, tocou a bola ali, o time do Bahia, olha o Everton Ribeiro chegando, meteu uma bola bonita pro jogador que é o Tassiano, recebeu a bola ali, vai meter dentro da grande área, olha o time do Bahia, o Biel que recebeu aquela bola, tocou a bola ali pro Gabriel Xavier, tocou novamente ali pro Everton Ribeiro, olha o time do Bahia tocando, levando a bola, bonito, tocou ali, Gabriel Xavier, toca a bola do time do Bahia com o Resende, olha o time do Bahia chegando por ali, caiu o jogador Everton Ribeiro, o time do Tricolor chegou com o Gilberto, não toca a bola, Everton Ribeiro dominou, puxou a bola ali de perna esquerda, vai levantar lá do outro lado, colocou a bola pro Jean Lucas, Jean Lucas parou, o Cicinho parou ali, tocou pro Cauli, o Cauli tocou a bola pro Tassiano, Tassiano chamou o Jean Lucas, o time do Bahia vai tentando abrir ali, a zaga da equipe do Náutico, a bola tocada lá pelo centro direito, o time do Bahia vai chegando, vai buscando espaço, toca a bola ali no camisa número 20, de qualquer maneira, ela viajou aqui pra dentro da grande área, subiu de cabeça o zagueiro, retirou a bola, o último homem aqui no setor de meio de campo, é o jogador que é, é o Canu, o Canu chegou, dominou, olha o time do Bahia, o zagueirão rasgou a bola de qualquer maneira, pra frente, ela sobrou pro Canu, que tocou pro Camila Xavier, que joga com a bola de segura, Marcos Felipe, chega mais! É, e com a entrada do Everton Ribeiro, camisa 10 do Bahia, Tassiano, camisa 16, passou a braçadeira de capitão pro Camisa 10, agora Everton Ribeiro, camisa 10, é o capitão do Bahia. Antiguidade tem posto, com certeza, Everton Ribeiro, capitão da equipe do Tricolor, a bola tocada pela equipe do Bahia, chegou por ali, ó, dominou, essa, tentou dar o drible, força excessiva no lance, Jota. É, exatamente, força excessiva, maravilha, fez a falta, o bandeirinha assinalou, o juizão marcou, falta marcada, falta de ataque do Bahia, o Nauta falta, falta pro Nauta, que segue 0x0 aqui na Arena 49, em nome de Vitorino, que estaria a melhor pista do centro de Salvador. Olha quem tá ali, rapaz, olha ali, ó, sentado ali no meio da galera, meu amigo Suzara, Dona Zezé, olha ali o seu Robertoni, obrigado, obrigado pelo carinho da sua audiência, e curtindo a equipe esportiva da sua CBN, meu amigo Pelé, tá lá, ouvindo, esperando o gol do Tricolor. A bola tocada pelo Cicinho, Cicinho de perna direita, levantou a bola ali no centro do setor de ataque, vai chegar o Biel pra tentar dominar, melhor pro Patrick, Patrick dominou a bola, tentou jogar ela por ali, parou, olhou, tentou passar pelo seu adversário, toca a bola, é bem ali pro jogador que é o Cléo Silva, Cléo Silva toca a bola ali, vai bater de primeira, bateu a bola, tocou nas pernas do jogador, jogador do Tricolor, olha ali o Everton Ribeiro, jogada bonita do Everton Ribeiro, pode tocar pro Cauli lá pelo setor esquerdo, ele preferiu tocar aqui pelo setor direito, com o jogador que é o Tassiano, ele ligou ali a velocidade, chega por baixo do zagueirão, meteu o pé na bola, e tirou pra linha de lado, Jota. Exatamente, maravilha, tiro de lateral, já cobrado, Gilberto já cobrou a bola, segue 0x0 aqui na arena. 0x0, o Bahia toca a bola com o Gabriel Xavier, que chama ali o jogador que é o Rezende, Rezende chamou o Cicinho, o Cicinho dominou a bola, conversou com ela, toca lá do outro lado, onde está colocado o Biel, o Biel chegou, devolveu pro Cicinho, o Canu se posicionou, recebeu a bola aqui, na intermediária adversária, toca a bola ali, o time do Bahia, vai tocando, o Cauli olhou lá, levantou a cabeça, meteu a bola pro Gilberto, o Gilberto tocou de cabeça, onde está colocado ali o jogador que é o Gabriel Xavier, o time tricolou, limpou ali o Rezende, abre a jogada lá pelo setor esquerdo, o Jean Lucas, se bater pode nascer no gol do Bahia, chegou o zagueiro, meteu o Biel, 0 a 0, quem partiu pra lá pro Biel, olha o Biel, fica aí, fica aí, o Biel lá pelo setor direito, ele bate bem o tiro esquinado, o Canu já chegou pra tentar o gol de cabeça, o mesmo que aconteceu com o Gabriel Xavier, levantou a bola, o Biel subiu, o Guerão retira a bola de qualquer maneira, ela vai sobrar aqui, onde está colocado ali o jogador que é o Everton Ribeiro, domina a bola, toca aqui pelo setor direito, onde está colocado o jogador que é o Cicinho, Cicinho partiu ali, marcado pelo jogador da equipe do Náutico, tocou, tocou, errado o Cicinho, ô Cicinho, não faz isso não, Cicinho, o Cleo Sebo domina a bola, toca um pouco mais atrás, quem domina a bola é o camisa número 18, o jogador que é o Danilo Belão, já toca a bola, toca errado, o árbitro parou e marcou uma falta ali no setor, de meio de campo já está. É, mão do Rezende, o Rezende botou a mão na bola, o árbitro em cima do lance, marcou, falta no meio de campo, falta já cobrada, segue 0 a 0 na Arena Fonte Nova. 0 a 0, o Náutico parece que não quer chegar no ataque, chegou ali agora com o jogador, o grandalhão ali, o jogador Cleo Silva, por baixo chegou o time do Bahia, toca a bola, rouba a bola e mete pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe do Náutico, chegando para a cobrança do arremesso lateral, o jogador, camisa número 36, Diego Matos, avisou, colocou a bola lá dentro, subiu ali, o jogador da equipe Tricolor, tocou de cabeça, a bola saiu pela linha de fundo, em tiro de meta para a equipe do Tricolor, saiu jogando, cobrou rapidamente ali dentro da grande área, com o jogador que é o Gabriel Xavier, ele toca a bola, com o jogador Everton Ribeiro, parou, olhou para lá, olhou para cá, tocou a bola com o Gilberto, Gilberto devolve a bola para o Gabriel Xavier, tem o Canu pedindo preferência, recebeu, lá do outro lado tem o Sissinho, mas ele tem também o Jean Lucas, Jean Lucas recebeu a bola, devolveu ali para o jogador que é o Canu, Canu tocou para o Gabriel Xavier, pediu, recebeu, atravessou ali, aqui no meio de campo, toca a bola para o Gilberto, o time do Bahia vai buscando o setor de ataque, toca a bola no meio de campo, domina a bola o Canu, Canu olhou para lá, olhou para cá, encontrou ali o jogador que é o Rezende, Rezende toca a bola para o Everton Ribeiro, tocou para o Biel, olha o Bahia vai em primeira velocidade, a atenção chegou, quase tropeçou, devolveu a bola para o Cauli, o Cauli olhou, tocou para o Everton Ribeiro, já chamou o Gilberto aqui pelo setor direito, vai levantar a bola, levantou, passa por todo mundo, a bola não tocou em ninguém, arremesso lateral para a equipe do Náutico, estou sentindo falta de um centroavante, o Bahia tem todo mundo no aquecimento, vem Jota, exatamente, o técnico Rogério Ceni mandou toda a tropa para o aquecimento, todo o time do Bahia reserva no aquecimento, e agora o técnico Rogério Ceni troca a figurinha com o seu auxiliar, já já pode pintar alguma novidade no Bahia, Maravilha, caso venha pintar, eu lhe aviso para falar quem entra no lugar de quem, Maravilha, com certeza, tocou a bola errada lá, tocou a bola sobra para o Marcos Felipe, que tocou para o Canu, que abre a jogada para o jogador, que é o Gilberto, o Gilberto dominou ali, parou, olhou, tocou um pouco mais atrás, o display do meu digital está marcando no segundo tempo, 10, 10 minutos de bola rolando na etapa final, Bahia, 0, não te corta, também 0, São 22 horas, mais 45 minutos, Central da bola, pela Copa Libertadores no Maracanã, o Flamengo vai vencendo por 1 a 0 o Palestino com gol de Pedro, O Shopping Barra recebe a exposição de carros antigos, muita gente vai voltar do tempo nesta exposição, modelos que marcaram a época, relíquias de colecionadores e fãs do automobilismo, vão estar presentes nesta exposição, o Happy Hour com música ao vivo, petiscos e cervejas aqui no canal, promete animar ainda mais o evento, Piso L4 ao lado do cinema, entrada gratuita, Shopping Barra, estou abraçando o meu amigo Naíl do Macedo, ligado, sintonizado nela, maravilha! Chamou, falou! Vem aí Luciano Juba, 46 e Oscar Estupiã, já já te digo quem sai para a entrada dessa dupla maravilha! Com a certeza, o Bahia domina a bola lá pelo setor esquerdo, tocou a bola, por baixo a bola tocou no jogador do Náutico, a revesso lateral, favorecendo a equipe do Tricolor, e tem aí a alteração, vamos Jota! É exatamente maravilha, 11 Biel, Biel, camisa 11, deixa o campo de jogo, para a entrada de 29, Oscar Estupiã, Oscar Estupiã vai entrar no campo de jogo, no lugar do camisa 11 Biel, e vem aí também o camisa 46, Luciano Juba, Luciano Juba, camisa 46, todo patinado na cabeça, agora Biel já saiu, você não vai mais confundir, entrando no lugar do Cicinho, camisa 40, Cicinho camisa 40, deixa o campo de jogo, entra 46, Luciano Juba na lateral esquerda, maravilha! É, com certeza, sai um cabeça pintada, entra um cabeça tingida, né? Lá no setor esquerdo, a bola tocada para o Juba, que toca na bola pela primeira vez, aqui no setor de meio de campo, ele domina a bola, vai tocar a bola um pouco mais à frente, tem que rezar mesmo, viu? Com certeza, a bola chegou para o Gabriel Xavier, que tocou ali para o jogador, que é o Everton Ribeiro, Cauli, Cauli dominou, tocou para o Jean Lucas, tocou para o Everton Ribeiro, atenção, abriu a jogada para o jogador Gilberto, chega por baixo, o zagueirão retira a bola de qualquer maneira, olha o time do Náutico, perdeu a bola já, quem chegou por aqui foi o Everton Ribeiro, tocou a bola para o Gabriel Xavier, que tocou para o Jean Lucas, Jean Lucas olhou, levantou a cabeça, tocou a bola ali para o Gilberto, que chama para participar do jogo ali, o jogador que é o Rezende, Rezende tocou a bola, o Everton Ribeiro recebeu, devolveu ali, onde está colocado ali o jogador, que é o Gilberto, Gilberto pisou na bola, tem dois adversários na frente, tocou para o Everton Ribeiro, atenção, cruzou a bola, chega de peito para dominar a bola, ela sobrou para o Tassiano, mas ele isolou a bola para ali de fundo, não entendi nada, eu não entendi nada. Foi realmente um show de erros maravilha, errou o zagueirão tentando tirar de peito, o Tassiano parece que não esperava esse erro, tentou chutar, chutou por cima, bateu mal, pulsou para o gol, tiro de meta para o goleirão Wagner, que vai ter todo o tempo do mundo para cobrar a maravilha, segue 0x0 aqui na Arena Maravilha. 0x0 é o placar na Arena Fonte Nova, lá em Recife o esporte vai se classificando, está vencendo a equipe do Ceará por 1x0, um golaço do Felipinho, o time do Bahia tentava sair jogando com o Gilberto, o Gilberto perdeu a bola, olha a equipe do Náutico chegando por aqui pelo setor direito, tocou a bola por ali, toca um pouco mais atrás, o Patrick devolveu a bola, atenção, muita atenção, olha a marcação, chega por baixo o time do Bahia, rouba a bola de qualquer maneira, o Gilberto, ela tocada ali para o jogador que é o Gabriel Xavier, Gabriel Xavier tocou a bola já, mas a bola tocou no árbitro, aí não tem jeito, você tem que parar. Aí tem que parar, parou, parou o jogo, o árbitro agora o Gabriel Xavier tocou com rapidez, o árbitro disse que não, não é bola, tem que dar a bola ao chão, bola ao chão, a bola já está rolando, maravilha e parece que o Rogério Cini te ouviu, você falou que queria ver um centroavante, está aí, camisa 29, Oscar e Estupinhão. Tem que estupinhar eles lá, vai lá, parte para cima deles, cara, olha o Cauli, chegou por ali, tocou a bola aqui pelo setor direito, que o Gilberto levanta, para o Estupinhão tocar, mas ele toca por baixo a bola, cruza por cima animal, cruza por cima, não toca por baixo não, a bola tocada ali pelo jogador que é o Gilberto, chamou ali a presença do jogador que é o Rezende, Rezende abre a jogada, no meio, chegou, dominou o Cauli, meteu a bola em profundidade, chegou antecipando o zagueiro, domina a bola, lá vem onde está colocado o Marcos Felipe, aqui no setor do meio de campo, Marcos Felipe chamou o Canu, retorna para o gol, o cara, não brinca não, já tocou por Gabriel Xavier, Gabriel Xavier, abre a jogada para o Jean Lucas, ali no círculo central, já chamou ali o jogador que é o Cauli, Cauli devolveu para o Jean Lucas, ele pode abrir lá pelo setor esquerdo, abriu, quem está nela é o Juba, Juba devolveu a bola para o Jean Lucas, que pede aqui o jogador Gabriel Xavier, livre de marcação, recebeu a bola, ele parte um pouco para cima do adversário, toca a bola para o Cauli, que gira o corpo, se livra do adversário, tocou a bola o time do Bahia, olha ali o jogador Everton Ribeiro, tocou para o Tassiano, abriu para o Gilberto, cruza a bola, cruza a bola, meu filho, agora não tem ninguém ali para dominar a bola, ela já saiu pela linha de fundo, é tiro esquinado para a equipe do Bahia, Jota, é tiro esquinado sim, mais um para o Bahia nesse segundo tempo, Luciano Gilba na bola, o cabeça de prata está por lá, vai cara, coloca a bola com capricho, na cabeça do Estupinian, para fazer o primeiro gol do Tricolor, um gol que pode significar a classificação, pelo amor de Deus, rapaz, um jogador profissional cobrar uma bola dessa, aí está de brincadeira comigo, chegou por ali, devolveu para o Marcos Felipe, que toca a bola para o Canu, Canu recebeu a bola, vai levantar a bola aqui do outro lado, onde está colocado o Gabriel Xavier, Gabriel Xavier deixa a bola passar, chegou ali para o Évito Ribeiro, limpou em cima do seu adversário, partiu o Évito Ribeiro, tocou a bola para o Gilberto, se chegar na bola é boa, chega na cabeça do zagueirão, retira a bola de qualquer maneira, ela chega onde está colocada ali, o jogador aqui é o Patrick, Patrick dominou, toca a bola lá pelo setor direito, o Náutico só toca a bola no setor defensivo, tem apenas um homem no setor de ataque, tocou a bola ali, o Patrick devolveu, a bola vem sendo tocada aqui pela equipe do Náutico, já vem com moleza para cima, o Bahia chegou com força, domina, toma a bola ali com o Rezende, que toca para o Gabriel, que devolve a bola para o Marcos Felipe, que sai jogando com o Canu, o Bahia precisa imprimir rapidez no jogo, toca a bola para o Jean Lucas, Jean Lucas chama lá pelo setor esquerdo, o jogador que é o Luciano Juba, ele devolveu a bola para o Jean Lucas, vai Jean Lucas, vai Jean Lucas, levanta essa bola lá na frente, tocou para o Canu aqui atrás, que chama o Gabriel Xavier, Gabriel Xavier parte para frente, pediu a posição do companheiro para receber, encontrou Gilberto livre de marcação, tocou a bola novamente para o Gabriel Xavier, Gabriel Xavier toca a bola para o Gilberto, o Gilberto meteu a bola em profundidade, mas o zagueirão chegou por ali, tomou a bola e sai jogando para a equipe do Náutico, o time do Bahia precisa ter precisão nos passes, e esse toque de bola para lá e para cá, sem objetividade não leva a lugar nenhum, vem aí Ademir maravilha, o Formiga Atômica vem aí para tentar ajudar a equipe tricolor, olha o Luciano Juba, toca a bola ali para o Cauli, Cauli recebeu a bola, tocou novamente para o Juba, o Juba tocou a bola aqui na entrada da grande área, olha o estupininha, bateu a bola ali perto da esquerda, tocou no zagueiro, o time do Bahia domina a bola, com o jogador ali, o Cauli, Cauli passou o pé para o sobre a bola, vai tocar aqui, tem o Évito Ribeiro livre de marcação aqui na entrada da grande área, ele prefiriu o Juba lá pelo centro esquerdo, olha o Gianluca chegou, não domina a bola, quem chegou por ali foi o Évito Ribeiro, dominou, olhou, tocou, o estupininha, o estupininha, dá um jeito aí cara, ele se perdeu todo no lance Jota, é, tentou chutar caindo, a bola pegou mal no pé, sobrou fácil, fácil para o goleirão Wagner, que já repôs o jogo, segue 0x0 aqui na Arena Futebol, em nome de Vitori, nos pizaria, a melhor pita do centro de Salvador, o digital do meu amigo André Espínola, está aqui ó, na minha frente, está marcando no segundo tempo, exatamente, exatamente 19 minutos de bola rolando, zero, Nautico, também zero, São 22 horas, mais 54 minutos, Central da bola, Copa do Nordeste na Arena Pernambuco, 19 minutos do segundo tempo, segue, Sport 1 será 0, O time do Bahia chegando por aqui, chegou nos pés do Tassiano, depois de uma jogada linda do Everton Ribeiro, bateu em gol, é gol, é gol, bola da letra, é gol, é gol, é gol, 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 Bahiano, 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 Camisa de número 16, Bahiano com o víbero, Deixou o cara na cara do gol De pé da esquerda Soltou a mão na quente Que faz o primeiro do Bahia Ô Jota Essa belinha jogada bonita Entre Calum e Humberto Ribeiro Humberto Ribeiro olhou atento Deu aquela cavadinha Para a marca da Cal Tassiano dominou com fé de pé da esquerda Fuzilou o goleirão Wagner Fazendo alegria Para André Mota É agora o Bahia fundido na frente tem um O Bahia Mota não tem nada Maravilha Que legal Tá vibrando minha amiga Zezé Vítula do meu amigo Suzá O Tassiano dominou com a perna direita E a esquerda Soltou Toma a mão na quente com vontade O Wagner O Wagner Não deu né Paciência 1 a 0 Bahia Ô Jota E agora É e agora é administrar esse placar Maravilha O Bahia precisa administrar o placar Já está vencendo por 1 a 0 Lá vem o Lausto Olha o Náutico tocou a bola por ali Tocou de cabeça para trás O Gabriel Xavier Quase encobre Marcos Felipe Quase faz um gol contra o Gabriel Xavier É tiro esquinado para a equipe do Náutico Jota É isso mesmo Tiro esquinado Maravilha Tiro Gabriel Xavier Tentou tirar a bola Ela quase entra no gol Marcos Felipe atento Fez uma grande defesa Esquinado para o bravo Setor de ataque lado esquerdo Lá vem o Náutico Lá vem o Náutico de perna direita Levantou a bola Marcos Felipe Dá um tapa na bola O hábito está marcando Alguma irregularidade no lance É isso mesmo Maravilha Falta de ataque Falta em cima do goleirão do Bahia Falta de ataque do Náutico Segue Bahia 1 Náutico Zero Maravilha Com a certeza Tassiano pediu para sair Tá sentindo a coxa Tá sentindo a coxa direita O Tassiano Depois de fazer um belo gol Olhou para o banco e falou Ó Ó Ó Já fui Papai Jesus É verdade Você não entendeu nada? Eu entendi tudo Não entendi Ah, mas eu entendi 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 Ok, ok É, legal Houve um equívico Equívico, coisa nenhuma Não teve equívico Não teve equívico nada Aqui foi o seguinte Ele fez um golaço Falou Minha parte eu já fiz Tchau, tchau Vou descansar É isso aí 1 a 0 Bahia Chega o Bahia novamente aqui E é Tira Esquinado Para a equipe do Tricolor J É Esquinado Sim, maravilha Setor de ataque Largo esquerdo Luciano Juba na bola Para a chuveira na bola Agora tem o camisa 29 Oscar e Estupiã na área Maravilha Vai Juba Vai Juba Capricho Juba Tem que ser pelo alto Aqui dentro da grande área Daqui a pouquinho tem gol da rodada Daqui a pouquinho tem central da bola Vem ali o Juba Meteu a bola pelo alto Subiu de cabeça Subiu o goleirão O Wagner segurou E não deu troco J É, exatamente Luciano O Juba cruzou Ele estupiã Testouro O goleirão foi lá no segundo Dar o Wagner Pegou no troco A bola já está em jogo Segue 1 a 0 esquadrão Maravilha 1 a 0 esquadrão Central da bola É isso mesmo Maravilha Lá na arena De Pernambuco José Eduardo Recalde Empata o jogo Agora a Ceará 1 Esporte Também 1 Entrou Olha o time do Náutico Chegando por aqui Tocou a bola Em profundidade Chega ali O jogador Da equipe do Bahia O Juba Tira a bola De qualquer maneira O Bahia sai jogando Tocando a bola Ali com Everton Ribeiro Ele veio por baixo Cometeu uma falta O Arthur disse que está valendo tudo Vai, bola rolando A bola tocada aqui Pelo setor esquerdo Olha o Náutico chegando Puxou a bola Para a perna direita O Arthur olhou Marcou a falta Ele deu o drible 1 para lá 2 para cá E o Abdo Marcou a falta Em cima do camisa Número 12 É isso mesmo Maravilha Falta em cima De Gustavo Maia Já já te digo Quem saiu para a entrada Do Gustavo Maia Camisa 12 Falta perigosa Pico da grande área Machuvera na área Do Tricolor Segue 1 a 0 Bahia Maravilha Está ali o Diego Diego Matos Também para a cobrança Falta para a professora Equipe do Náutico Precisa tomar cuidado Com esta bola Não pode deixar empatar Tem que segurar Tem que segurar Vem ali o camisa Número 12 Gustavo Maia Partiu para a bola Levantou Subiu De cabeça O jogador do Bahia Retirou a bola Sobrou para a equipe Do Náutico Bateu Olha quem chegou Por ali O jogador Estupininha Para dominar a bola Nossa Meu Deus do céu E ali Dois jogadores Se bateram Olha o Bahia Pode fazer aí O seu terceiro gol Sai o goleirão Meteu a bola Para fora Da grande área E o árbitro Interrompe o jogo Agora Porque tem dois jogadores Caídos no gramado Foi feia queda Viu rapaz O Cauli Caiu ali Foi tocado Eu entendi que houve falta Mas o árbitro Não deu nada Mas deixou a jogada Seguir Porque o Bahia Estava lá no ataque Estava corretíssimo Exatamente maravilha Uma jogada promissora O Cauli tentou Forçar O Oscar Estupininha Paulo Sérgio Que foi o cara Que cometeu a falta E tomou O segundo cartão amarelo Do jogo E vem aí mudança Do Nauti No camisa 2 Arnaldo Já na beirada de campo Aqui para entrar no jogo Já já te digo Quem sai para a entrada Do camisa 2 Arnaldo No time do Nauti Do Maravilha Arnaldo Está aí entrando no jogo O Arnaldo Ali autorizou o hábito Da partida A entrada do Arnaldo Não levantou ali A numeração A placa da numeração Mas o Arnaldo Já está no gramado Jogando lá pelo setor direito Provavelmente o Danilo Belão Camisa 18 Danilo Belão Saiu do jogo Belão deixa o campo de jogo Entra a camisa 2 Arnaldo Maravilha Troca um lateral pelo outro A equipe do Nautico A bola viajou lá pelo setor direito Olha o Nautico chegando por aqui Toca na bola O time do Bahia Chega ali O jogador que é o Luciano Juba Tocou ali de qualquer maneira O time do Bahia Chegou com o Estupinian Roubou a bola A equipe do Nautico Tem que chegar na marcação dura Jean Lucas Chegou por baixo Cometeu uma falta Por ali O Arthur viu O bandeira confirmou É exatamente Maravilha O bandeirinha em cima do lance Assolou a bandeira O árbitro foi na dele Marcou Falta do Jean Lucas Falta no setor É quase um escanteio Vai choverar na área do esquadrão Bahia vai vencendo o seu jogo 1x0 aqui na Arena Fonte Nova Maravilha Com certeza Jean Lucas reclamou O jogador da equipe do Bahia ali O Everton Ribeiro reclamou E o Tassiano não aguentou Tassiano está caído no gramado Sentindo Pelo que eu estou vendo aqui Cãibra Não está aguentando mais Exatamente Maravilha Sentindo Fortes câmbras Do Tassiano Vai sair do campo de jogo Já já te digo Quem entra no lugar Do camisa 16 Que até a primeira etapa Era o capitão Do time do Bahia Do técnico Rogério Senni Já já te informo Quem sai Para a entrada dele Isso maravilha Ademir Camisa 7 7 Ademir Entrando no campo de jogo No lugar de Tassiano Camisa 16 Essa é a quarta mudança Do técnico Rogério Senni Nesse time do Bahia Ele já tinha pedido Para sair lá atrás O técnico Diz Não Tu vai ficar Ele derrubou Aí caiu O técnico Retira ele do jogo Coloca o Ademir Olha a foto Estava oferecendo a equipe Do Náutico Lá pelo centro esquerdo Levantou a bola De qualquer maneira Subiu Gabriel Xavier Retira a bola De qualquer maneira Ela sobra aqui No meio de campo Para a equipe do Náutico Avança as suas linhas Para cima do esporte Caminho Bahia Tocou a bola Para o camisa número 4 O jogador Que é o Rafael Vaz Levantou a bola Por lá Chegou o Luciano Juba De cabeça Tirou a bola De qualquer maneira Ali o Jean Lucas O time do Bahia Tenta sair jogando Com o Estufinian A bola tocou No jogador da equipe do Náutico Atenção Chegou por ali Aqui pelo centro esquerdo Olha o time do Náutico Chegando por ali Bateu 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 Nas pernas do Gilberto Vai chegar por ali O jogador Jean Lucas Aliás o Rezende Chegou com muita força Meteu o pé na bola E tirou para ali De lado Arremesso lateral Apavorecendo a equipe do Náutico Você confere comigo O tempo e o placar Do jogo aqui Na Arena Fonte Nova No segundo tempo Bola rolando aqui Caminhando para A reta final Do jogo Confira comigo O tempo e o placar Trinta Trinta minutos Do segundo tempo Vai Tem um Gol de Tassiano Náutico Não tem nada Vinte e três horas Mais cinco minutos Na capital baiana Central da bola Passa Libertadores da América No Murumbi Segue São Paulo Zero Cobressal Também zero Olha o time do Bahia Chegando por aqui Estupininha chegou Roubou a bola Atenção Tocou a bola O goleiro Tira de pé Ela vai sobrando aqui Pelo centro O jogador esquerdo Retira o lateral Esquerdo de qualquer maneira O time do Bahia Rouba a bola aqui Com o Rezende Rezende meteu o peito Na bola Domina Toca a bola Está colocado ali O jogador Que é o Canu O Canu devolveu Para o Rezende O Bahia não tem pressa Já vence o jogo Aqui na linha Fortinova O Everton Ribeiro Chegou por ali Foi tocado Tocado Pelo jogador Da equipe do Náutico Em cima do Everton Ribeiro O árbitro chegou Parou Marcou a falta Jota Isso mesmo Maravilha A falta marcada Agora Quem não tem pressa É o Bahia Gilberto Pega a bola Coloca de braço O braço Coloca no chão Sem muita pressa O Bahia Mais uma mudança No time do Náutico Vem aí o camisa 23 do Náutico Tiago Lopes Camisa 23 Deixa o campo de jogo Camisa 8 Marco Antônio Marco Antônio Deixa o campo de jogo No time do Náutico Entra 23 Tiago Lopes Maravilha Essa é a mudança Do técnico Mas olha Júnior Aí o Tiago Lopes Já entra no gramado E vai buscar o ataque Ele correndo atrás O jogador Que é o Rezende Rezende toca a bola Pro Ganu Que abre a jogada Pro Jean Lucas Que toca a bola Pro Luciano Juba Luciano Juba Puxa a bola Pro meio Abre a jogada Pro Gilberto O jogador Gabriel Xavier Que toca pro Gilberto Gilberto parou Tocou pro Gabriel Xavier Que vai tocar ali Com o goleirão Marcos Felipe Já vem a marcação Da equipe do Náutico Ele despacha a bola De qualquer maneira Pelo alto Ela vir a jogo Aqui pelo alto Tocou no jogador Do Náutico Bahia domina a bola Com o jogador Que é o Canu Que toca a bola Pro Gabriel Xavier Que devolve ali Pro goleirão Marcos Felipe Ele abre a jogada Num tiro longo Paca a bola Bola pro Egerton Ribeiro Tá contente com o resultado Afinal do Rafinha Não muito né Queria ver 3x1 né Mas não deu Tá aqui 1x0 A bola tocada Pelo jogador Cauli Cruzou ele por baixo Chegou a zaga Retirou Tocada rapidamente ali Tocou no peito Do Cauli Cauli parou Dominou Chamou ali O Ademir Ele vai ali de fundo Insiste na jogada Chega o zagueiro Dá um breque na bola Sobra aqui pelo lado esquerdo Da equipe do Náutico Tocou a bola aqui Rapidamente ali Pro jogador Camisa número 23 O Thiago Lopes Olha o Thiago Lopes Tentando arruinar as coisas Com o Bahia Dominou Tocou novamente ali Pro camisa número 12 Gustavo Maia Gustavo Maia já perdeu a bola O Everton Ribeiro Faz uma jogada muito bonita Por ali Limpou Vai nascer o gol do Bahia Atenção Limpou Tocou GOOOOOOOL Bahia 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 Tá vendo o Rogério Sene Como homem de área importante? Olha Observa Veja A metida de bola perfeita Do Everton Ribeiro Olha o jogador estupiniano Ele foi lá E mostrou como se faz Com maestria Tirou o goleiro da jogada Driblou E de perna à direita Balança Na rede da equipe do Náutico Na rede da equipe do Náutico Pela segunda vez Bahia Bahia Fazenda grande do retiro O Bahia O Bahia agora 0-0 para o Bahia A melhor pizza do centro de Salvador Está aí para o Bahia Está aí para o Bahia Chegou por ali, o ato, a bandeira levantou ali o mastro ali e marcou o que, Jota? É impedimento, o senhor Antônio Adriano de Oliveira levantou o mastro, o juizão, viu e foi na dele, impedimento marcado, impedimento do Bahia. Bahia agora sem pressa nenhuma, vai vencendo por 2 a 0, Maravilha. E você quer voltar no tempo? Visite a exposição de veículos antigos no Shopping Barra, Maravilha. Com certeza, você viu o impedimento correto, né? Não tem nem o que reclamar. O Everton Ribeiro tentou jogar mais uma vez por aqui. Olha que o cara entra descansado no jogo. Duas assistências, duas. Duas assistências maravilhosas, extraordinárias, sensacionais. Não precisou jogar muito tempo, jogou pouquinho, jogou 15 minutos. E tá aí, mostra que é o cara do jogo, Everton Ribeiro. Numa noite maravilhosa decidiu o jogo pro Bahia. A bola tocada ali pro Gabriel Xavier. Toca a bola pro Canu lá pelo centro do esquerdo. Canu já chama ali o jogador Caio Alexandre, que domina a bola, que chama o Gabriel Xavier. Gabriel Xavier passou pelo seu aniversário, recebeu a falta. O Arthur viu, parou, não marcou. Ela sobra pro Gilberto. Gilberto toca a bola, realmente ele está colocado ali, jogador que é o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro domina a bola, parou na frente do seu aniversário. Chamou pra participar do jogo o goleirão Marcos Felipe. Ele não quer brincadeira. Levanta a bola pro Gilberto, aqui pelo setor de meio de campo. Gilberto de cabeça tentava chamar ali o jogador que é o Ademir. O Ademir parou ali, não foi pra bola. Mas a bola saiu em remissão lateral, favorecendo a equipe do Náutico. Perde o jogo por 2 a 0, o Bahia vai conquistando a sua classificação para jogar na próxima partida contra o CRB. Aqui mesmo, na Arena Fonte Nova. Tem bola rolando, central da bola. Copa Libertadores da América no Murumbi. André Silva abre o placar, agora São Paulo 1, conversar o 0. Boa, meu amigo Tony Moistela. Tá vibrando com o seu São Paulo, tá vencendo na Libertadores da América. Ah, por 1 a 0. Boa, boa, boa. Boa, São Paulo. Boa, São Paulo. Contra times aqui pela Libertadores da América. Eu sou o Brasil. Eu sou qualquer time brasileiro, com certeza. Tá aí pra você. O time do Bahia tem um tiro de meta para ser cobrado. Bola tocada lá pelo setor esquerdo. Vai tocando onde está colocado ali. O Caio Alexandre devolve a bola lá pelo setor esquerdo com o Canu. O Canu despachou a bola de qualquer maneira. Já foi roubada por ali, mas foi roubada com falta. Eu vi a falta em cima do Estupinhã. Eu também vi maravilha e o árbitro também. O árbitro marcou a falta em cima do Estupinhã. Falta já cobrada por Luciano Juba. Segue Bahia 2, Náutico 0. Em nome de Vitorino de Pizzaria, a melhor pizza do centro de Salvador. Você já foi no Shopping Barra ver a exposição de carros antigos? Muita gente vai voltar no tempo nesta exposição. Modelos que marcaram época. Relíquias e fãs do automobilismo estarão reunidos durante a exposição. O Happy Hour com música ao vivo, petiscos e cerveja artesanal. Promete animar ainda mais a festa. Piso L4 ao lado do cinema. Entrada gratuita. Shopping Barra. Não perca não. Vai lá, vai dar uma olhada. Eu vou também. Vou lá tomar minha cerveja artesanal. Vou lá ver os carros antigos. Vai ser muito legal. Meu amigo Alexandrino Filho, que gosta muito de carro antigo, vai estar por lá também. Bahia toca a bola com o Gabriel Xavier. Que toca a bola ali no meio de campo com o Caio Alexandre. Ele dominou a bola, meteu lá na frente. Olha o Gianluca passou pelo goleiro. Atenção, bateu. Gol! Bahia. Bahia. Gianluca! Está marcando impedimento, hein? Já demorou um ano. O VAR teve que soprar no seu ouvido. Eu acabei com a minha garganta no gol. E você levanta a bandeira aí. O gol do Gianluca. O Bandeira demorou um ano para confirmar ali o impedimento. Olha, apareceu o miserável. Tu estava onde? Miserável mesmo, mas o gol está sendo revisado, né? É exatamente maravilha. Todos os gols são revisados. E agora o Juizão está consultando o VAR para ver se realmente o jogador do Bahia estava impedido ou não. Caso não confirme o impedimento, o gol será marcado, maravilhoso. Eu tive a impressão de impedimento. Eu tive. Mas, de qualquer maneira, quem vai determinar isso é o VAR. Vai passar a linha, vai dar uma olhada, vai dar uma verificada. O Gianluca saiu na velocidade. Se ele saiu no tempo certo, o hábito vai confirmar o gol. Se não, ele vai, evidentemente. Ih, está legal. Está legal? Está legal. Está legal. Ele está dando o gol do Bahia. Bahia. Gianluca faz o terceiro gol do Bahia. Bahia, um, dois, três. Gol legal, ô Jota. Exatamente maravilha. Parecia até replay. Só não deu para confundir por causa do jogador que marcou o gol. Se no segundo gol foi super amplo, agora a Gianluca cara a cara com o goleiro. Tirou o goleirão para dançar. Puxou para o lado direito e mandou para o fio do gol. Decretando novamente a alteração do placar da CBN. O Bahia agora, como você disse, bonito, na frente tem três. O gráutico não tem nada maravilha. Golheu, golheu, golheu. Alô, Rafinha. Golheu, Rafinha. Alô, André Espínola. Aqui está três para o Bahia. Um bravo. Bateu o último frego no caixão. 3x0 para a equipe do Bahia. Vai jogar na próxima fase contra a equipe do CRB. Aqui mesmo. Olha o time do Bahia tocando a bola, mas o Apto parou e marcou a falta, Jota. É, falta marcada. Falta do Everton Ribeiro. Falta dura em cima do jogador do Náutico. Juizão em cima do Lando marcou. Falta de ataque. Vai choverar na área do Bahia. O Bahia agora tem três. O Náutico não tem nada maravilha em nome de Vitorino. O senhor pizza do centro de Salvador. Anote. Jota é, frota de dentária. O seu sorriso em boas mãos. Devolvendo a autoestima e a função mastigatória. Edifício Santa Rita. Terceira na armadeira de São Bento. WhatsApp é o 719-8774-0824. Fale com o meu amigo Giovânio. Olha, ele vai repor a sua dentição de uma forma maravilhosa. Central da bola. É, taça Libertadores da América no Urumbis. Toca no Caleri que é gol. Caleri agora a São Paulo 2. Compressão 0. Beleza, São Paulo. Olha o time do Bahia com o João Lucas. Bateu de perto. Da esquerda a bola subiu muito. Saiu pela linha de fundo. Em tiro de meta para a equipe do Náutico. Aqui o Bahia vai vencendo por 3 a 0. Nós estamos já aos 44 e 32 do segundo tempo. O Bahia marcou o de Tassiano. O Bahia marcou o de Stupinian. O Bahia marcou o de Jean Lucas. E o Bahia vem tocando a bola com o jogador que é o Évato Ribeiro. Meteu a bola lá na frente. Pode nascer mais um gol. Ademir levantou. Bateu para fora. Oh, Ademir. Oh, Ademir. Por pouco não sai o quarto, Jota. É exatamente. Perdeu o domínio da bola. O Morenão saiu dividido com ele. A bola sai em tiro de meta para o goleirão Wagner. E teremos 5 minutos de acréscimo dessa segunda etapa. Maravilha. Iremos até 50. Com certeza. Com certeza. Não vai acontecer nada mais nesse jogo. A não ser um gol do Bahia. A bola tocada pela equipe do Bahia. Évato Ribeiro. Meteu a bola. Olha o time do Bahia chegando. Tocou de peito. A bola bateu. Está dando impedimento. Está marcando esquinado. Está marcando esquinado para a equipe do Bahia. Olha. Estava legal o lance, hein? Que legal, rapaz. A bola tocou no poste. Everton Ribeiro está numa noite, cara. Brincadeira. Brincadeira. Está numa noite sensacional o Everton Ribeiro, hein? Que coisa. Cobrado, tiro esquinado. A bola vai chegar para o Ademir. A Ademir chamou por ali o Everton Ribeiro. Tocou a bola um pouco mais atrás. O Gilberto que tocou para o Ademir. Que toca a bola ali. O jogador caiu, Alexandre. Pisou na bola. A bola saiu pela linha de lado. A remissão lateral favorecendo a equipe do Náutico. Cobrou rapidamente por ali. Chegou ali o Jean Lucas. Cometeu uma falta. Eu entendi falta. Vi falta ali em cima do camisa número 9 da equipe do Náutico. Paulo Sérgio. Exatamente. Ali o Arto parou, marcou. Está chamando para o jogo. Não precisa chamar tanto, né? 3 a 0 não vai para lugar nenhum, né? Já está. Já está resolvido, sacramentado. O Bahia na próxima fase para enfrentar o CRB que venceu nos pênaltis. Um time reserva do Botafogo da Paraíba. Com certeza. Olha a bola tocada aqui para o equipe do Náutico. Pelo setor esquerdo. Paulo Sérgio domina a bola. Chamou ali o seu companheiro para participar do jogo. Meteu a bola para ali o Náutico. Atenção. Tocou lá. Estava impedido. O bandeira não marcou. Olha o Náutico. Toca a bola lá pelo setor direito. Vai levantar a bola aqui dentro da grande área. Subiu de cabeça. O jogador Gabriel Xavier. Atenção. Bateu. O Marcos Felipe. Faz uma defesaça. A bola tocada aqui para o ataque da equipe do Circulouro. Chegou o Náutico. Roubou a bola. Parte para cima agora para buscar o gol. O gol de honra da equipe do Náutico. A bola tocada dentro da cabeça pelo Gabriel Xavier. Que fez uma boa partida hoje, hein, Jota? É exatamente mais uma boa partida do zagueiro do Bahia. E como você bem disse. Não sabe o porquê desse zagueiro. O camisa 3 do Bahia não é titulado esse time do Instagram. Precisava ter mais oportunidades, hein? Precisava ter mais oportunidades. Com certeza. Olha o time do Náutico chegando por aqui. Tocou na bola. Marcos Felipe. Domina a bola com tranquilidade. E segura tranquilo a equipe do Tricolor. Neste momento do jogo em que o Bahia vai sacramentando. Vai sacramentando a sua classificação. Central da bola. Isso maravilha na Arena Pernambuco. Copa do Nordeste. Rafael Thierry aumenta. Agora Esporte 2. Ceará 1. Está aí o Esporte. Vai se classificando para a próxima fase. Vai esperar aí o vencedor de Fortaleza e Autos, né? Que dúvida eu tenho que vai dar o Fortaleza, né? Eu morro de dúvida nesse jogo. Olha a bola. Me desculpe o pessoal de Teresina, viu? Mas o Fortaleza não vai permitir de jeito nenhum deixar escapar esse resultado. Com certeza. A bola tocada pela equipe do Bahia aqui no setor defensivo. Chegou para ali o jogador Évito Ribeiro. Tocou para o Caio Luchano. Meteu a bola lá do outro lado. O time do Bahia tentava se chegar em velocidade. Olha o Ademir. Devolve a bola para o goleirão da equipe do Náutico Wagner e domina a bola e vai sair jogando. 40, 48, mais 53, 49. Temos mais um minuto de bola rolando. A bola tocada aqui pelo setor esquerdo do Náutico. Vem ali a marcação do time do Bahia e já faz duas linhas de quatro aqui para segurar. Para não dar espaço para a equipe do Náutico. Meteu a bola em profundidade aqui pelo setor esquerdo. Olha o Náutico chegando. Chegou por ali o camisa de número 36. O jogador Diego Matos meteu a bola aqui no meio. O Náutico tenta chegar para fazer o gol. Ah, Gabriel Xavier. Com muita categoria antecipa a rouba a bola. Ela é tocada rapidamente pelo Ademir aqui pelo setor direito. Vai Ademir. Vai Ademir. Tem três jogadores aí. Passou por ali o jogador. Olha o gol do Bahia. Atenção. Bateu para fora. A bola tocou no goleiro. Mereceu fazer o gol. É o Everton Ribeiro. Hein, Jota? É jogada bem trabalhada. Contra-ataque. Pé em pé. O goleirão. Everton Ribeiro ficou na cara do gol depois do passe de Calcanhar de Jean Lucas. O zagueirão chegou prensando. Chegou cortando. Esquinado. O setor de ataque lá direto do Bahia. Atefina. A bola maravilha. Que assistência do Jean Lucas, hein? De Calcanhar deixou de bandeja para o Everton Ribeiro. O zagueirão deu um carrinho e tirou a bola. Vem para a cobrança do tiro esquinado. A equipe do Fricolor. O árbitro pediu a bola. A ponta para o centro do gramado. Fim de jogo na Arena Fonte Nova. Um, dois, três. Náutico. Zero. E o clima do gramado, Jota. É, os jogadores do Náutico de cabeça baixa e os jogadores do Bahia aliviados. Os jogadores do Bahia se abraçam no centro do campo. Um sinal de alívio maravilha porque o jogo no primeiro tempo estava muito truncado. A marcação do Náutico não deixou o Bahia jogar. E no segundo tempo o Bahia conseguiu fazer esse 3x0. Conseguindo essa classificação para a semifinal. Alívio para os jogadores do Bahia aqui no meio de campo. E o time do Náutico, capisbaixo, partida e retirada para os vestiários. Agora é virar a chave e pensar no campeonato brasileiro que já vem aí no próximo sábado. Internacional de Porto Alegre, às 18h30. Lá em Porto Alegre para depois pensar no jogo da volta. O jogo contra o CRB aqui na Arena Fonte Nova, maravilha. E deve ser no meio de semana também, né? No meio da semana porque o Bahia joga agora. Contra a equipe do Internacional, sábado. Terça-feira contra a equipe do Fluminense. E aí deve pintar uma vaga aí no meio de semana ou na outra semana. Ou então no final de semana para jogar contra o CRB. Dia 24, maravilha. Dia 24. Então vai ter um bom tempo aí pela frente para voltar o jogo contra o CRB. Aí já é semifinal. Passando pelo CRB, o Bahia vai para a final. Vai para a final contra quem? Contra o Sport ou contra o Fortaleza ou contra o Autos do Piauí. Que é muito pouco provável, né? E aí vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí nesta próxima rodada da Copa do Nordeste. O importante é que o torcedor voltou a sorrir na Arena Fonte Nova. Venceu e te convenceu, Jota? Venceu nesse segundo tempo, maravilha. Porque no primeiro tempo o jogo estava muito trucado. O time do Náutico fez aquela pressão. E o Jean Lucas vai falar aqui com a gente. Falar o que ele viu desse jogo do Bahia. Essa classificação. O que ele esperava desse jogo. Como foi para ele esse jogo. Agradecer a Deus pelo gol, pelo resultado, pela classificação, por tudo que ele vem fazendo na minha vida. Se não fosse nada disso aí acontecendo. E o troçamento ali, meu cara Alexandre, fora de campo. O treinamento a gente vem brincando muito. Então hoje ele foi feliz me da assistência. Muito feliz também. É um peso que a gente carrega, né? Esse é a escala mais cara da história do Onés. Mas se a gente tira de letra agora, continuar trabalhando. Que a gente tem um grande desafio semana que é o sábado. É isso aí, maravilha Jean Lucas dando essa palavra aqui. Falando, já pensando também, a chave virada, já pensando no jogo de sábado internacional de Porto Alegre. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. É para todo mundo, né? É assim para todo mundo. Ninguém vai ter tempo de treinar. Ninguém vai ter tempo demais para poder preparar a equipe. O que tinha que preparar já foi. Foi no Campeonato Estadual. Foi no Regional. E agora, na Copa do Brasil, enfim. Vai ter que colocar a bola para rolar dois jogos por semana. Não é brincadeira, não. Eu sei que não é. Por isso, o Rogério Série diz que ele tem que ter jogadores à altura. Hoje, tirou vários jogadores. E que bom. O time do Bahia vence por 3 a 0. A mim, me convenceu muito o futebol do Bahia apresentado hoje. O adversário também não ofereceu muita resistência ao time do Bahia. Principalmente no quesito ataque. O Marcos, goleirão do Bahia, foi um mero espectador do jogo, né? Fez uma ou duas defesas em 90, quase 100 minutos de jogo. Não fez quase nada, Marcos Felipe. Exatamente, Maravilha. E quando fez as defesas, havia marcação de impedimento. Um mero espectador no jogo de hoje. O Marcos Felipe, goleirão do Bahia. Mas o Bahia, que esbarrou, principalmente no primeiro tempo, nessa marcação do Náutico. O Náutico, que veio com a proposta de jogar por uma bola, de levar a partida para os pênaltis, conseguiu, até o primeiro tempo, no segundo tempo, o Bahia conseguiu furar esse bloqueio do Náutico. Beleza pura. 3 a 0, Bahia. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela audiência. Vem aí a voz do Brasil. Grande abraço. Vem aí